Porque hoje ele é muito nosso. A pessoa que nós convidamos, eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração por ela, pela família dela. E eu estou realmente emocionado e feliz com a presença dela, pela simplicidade. Bom, eu não vou falar muito. E aí, gostou da ideia? Muito. Estou muito feliz de estar aqui mais uma segunda-feira, às oito horas da noite, recebendo essa convidada linda, que vocês vão saber quem é. E eu quero dizer para vocês se inscreverem no nosso canal, o Pod é Nosso, compartilhar, ativar o sininho, fazer os comentários, tá bom? Toda segunda-feira, às oito horas da noite. E aí, a gente vai hoje mostrar aqui a nossa convidada, né, amor? Patrícia Abavanel. Patrícia Abavanel. O Pod é Nosso. Tudo bem? Muito obrigado, né? Não é a praça, é o Pod agora. Tá chique, hein, Carlos Alberto? Patrícia, é a seguinte. Assistir para ele aceitar o novo, né, Patrícia? Aceitar o novo. E ela, no carro, estava me fazendo uma pergunta. Carlos Alberto, porque eu sou muito disciplinado, eu sou muito... Por que você mudou depois de 35 anos, 34 na época, o encerramento do último programa da praça, dedicando a alguém? Por que você não fez a festa que você faz todos os anos? Porque eu falei que eu preciso de bater palmas para uma pessoa que eu admiro muito, que era você. Não, foi tão incrível. Sério? Porque o que eu estava dizendo para ela, antes da gente fazer o oito, deixa... Depois eu conto a história do oito. Pelo seguinte, gente, a minha vida é muito parecida com a vida dela. Porque, veja, eu comecei, meu pai era famoso. O pai dela, mais ou menos, né? É muito conhecido, mas é famoso. Eu comecei cedo. Ela também começou cedo. Quando eu comecei, ninguém acreditava em mim. Com ela, ah, é a filha do Silvio, ela é a dona, por isso que ela está fazendo o programa. De repente, como eu, ela se tornou, como eu falei naquele... Ela é uma estrela. Talentosíssima. Ela é a Patrícia Abravanel, não é a filha do Silvio Santos. E é como Patrícia Abravanel, que eu fiz aquela homenagem. E hoje quero conversar, saber tudo de você. Carlos Alberto, obrigada, viu? Eu que estou me sentindo honrada. Eu recebo o teu carinho, assim, eu vejo que é de coração. É de coração. Eu sinto o seu carinho, o seu amor e o seu encorajamento, sabia? Para que eu seja uma apresentadora mesmo, que eu vire essa estrela maravilhosa que você está falando aí. Não, porque Patrícia é. Não, quando você passa no programa, ele fica assistindo de verdade. É. Do começo ao fim. Que legal. E está lá e foca. Não, o Vem Pra Cá, ele era super, ele incentivava super o Vem Pra Cá. Vocês assistiam? Fui, eu fui lá. Nós fomos lá. Eu conheci a Renata pelo Vem Pra Cá, naquele telão. Sim, é verdade. Eu não vi você pessoalmente, mas você participou, você falou de como foi. Você lembra. A pandemia, né? Como a gente está. Porque você também, agora eu vou ficar me ilugrando, você tem garra. É, dá uma receber. Isso é importante, você quer. É, não é fácil. Você sabe que... Não é fácil. Quando a gente tem pais, assim, muito expressivos, não é assim. É fácil, porque as portas já estão abertas, porém, existem essas pessoas que falam... Então, a gente tem que meio que ficar surdo um pouco, não escutar nada, e seguir aquilo que é a nossa convicção. Não é isso? Não, não é fácil, não. Você teve que seguir o seu propósito. Acreditar em você, né? Acreditar e seguir. Mas eu acho que, para o Carlos Alberto, você tinha muita comparação com o seu pai? Demais. Você tinha, Carlos Alberto? Eu era gago por causa disso. Você era gago? Eu era gago. Oi? Você era gago? É verdade, eu era gago, porque, desde pequenininho, que eu ouvia... Meu pai tinha uma cultura muito grande, ele falava francês, inglês, alemão, como nós estamos falando agora. Ele conhecia... Tinha uma cultura grande. E eu sempre fui o mau aluno, eu sempre fui o burro da escola. Eu repeti três anos. Então, as pessoas queriam que eu fosse forte... Ele era remador quando era jovem. Queria que eu fosse forte igual a ele, que eu tivesse inteligência dele, a cultura. E eu sou eu. Eu sempre quis lutar pelo meu nome, Patrícia. Eu tenho orgulho, até hoje, de dizer que eu sou filho do Manuel de Nóbrega. Mas, desde que eu comecei, eu queria ser o Carlos Alberto. E, às vezes, no circo, quando eu e teu pai trabalhávamos juntos em circo. Não juntos, mas... Nós éramos rivais, nós éramos concorrentes. Eram concorrentes de circo? Você tinha um e ele tinha outro? Ou era o mesmo circo? Não, não, não. O teu pai tinha a caravana do peru que fala. Sim. Não é? Você sabe por quê. Porque ele parecia o peru ficar vermelho. Quando ele ria, meu pai mexia muito com ele, e ele ficava vermelho. Então, era o peru que fala, que ficava que nem a cara de peru. E ele tinha a equipe dele. E eu tinha a nossa. Era Golias, eu, Roberto Luna, Canarinho e o Matisse, chamado Tânia Castilho. A gente fazia show em circo. E o teu pai era nosso concorrente. Só que ele está há 100 anos na nossa frente. Para com isso. Então, tá, pelo seguinte. A gente fazia só chamada pelo rádio. Amanhã, sábado, no circo. Teatro. Aqueles, não é esses circos maravilhosos. Circão mesmo de barro, né? Show. A Caru que fala que era o nosso do show. E o que o teu pai fazia? Ele tinha um jipe com alto-falante. Ele saía, acabava o programa de rádio, ele ia para o bairro, unia até o circo. Atenção, sábado do circo, Antônio. A caravana do peru que fala. Ele ficava a semana toda. Aquele vozeirão. Aquele vozeirão. Que é hipnotizado. Aquela voz dele é uma coisa que preenche tudo. E olha o que ele fazia, Patrícia. A gente rachava em cinco. O que dava, a gente dividia por cinco. Quando dava bastante dinheiro, a gente ia jantar fora depois. Porque não era muito... E o teu pai, não. Ele montou uma equipe. Ele pagava por mês. Se ele está vendo, ele vai rir. Era Macaca Chita, Humberto Simões e seus bonecos, Zilda Rumbeira. Nossa, lembra de tudo isso? Lembro. E tinha um cantor que eu me esqueci... Zé... Ah, meu Deus, me esqueci de um. Então, ele pagava e ele fazia o show. O chamariz era o Silvio. E o nosso, no começo, era o meu pai. Meu pai ia de graça no circo, só para abrir o espetáculo. Olha, estou aqui. E teu pai já era empresário nessa época. Ele já conseguia só pagar... A bilheteria era toda dele. Toda dele. E ele já sabia o custo fixo dele, que era... Não é bobo, não. Você tem essa visão que ele tem? De empresária? Eu acho que... Ainda não, Renata. Ainda não. Ainda não? Estou me esforçando ainda para chegar lá. Mas você estudou administração, né? Eu estudei administração e comunicação fora do Brasil. E assim, Renata, ainda não consegui ter um negócio meu. Acho que eventualmente pode ser. Mas ainda não chegou esse tempo. Você ainda não pensou nesse momento? Não, porque a gente ainda acompanha as coisas do meu pai. Então, a gente tem que se envolver, de certa forma, conhecer, saber. Então, assim, não encontrei espaço ainda para ter o meu, sabe assim, os meus negócios. Mas eu também não sei se vai ter esse tempo. Pode ser que tenha. Pode ser, né? Pode ser. Mas, por enquanto, eu estou super feliz. Eu sou uma mega dona de casa. Mãe realizada, esposa. Como é que você é lá na tua casa? Oi? Como é que você é lá na tua casa? Ai, Carlos Roberto, eu amo ser mãe. Eu tenho três filhos. Olha só, eu tenho três filhos. O Pedro, que tem sete. A Jane tem quatro. E o Cenor tem três. Cenor, eu dei o nome do meu pai, de verdade. O nome do meu pai é Cenor Abravanel. E aí, meu marido quis dar e acabei dando. Nunca imaginei que eu tenha um filho com esse nome. Mas hoje eu amo, tá? Quando mais a gente fala, mais a gente acostuma, tá bom, gente? E eu, como eu sou, sou uma mega dona. Eu amo ser mãe. Eu amo me encontrei tanto sendo mãe. Gostoso. Sabe? Eu curto estar com eles. Eu curto ensinar. Eu curto brincar. Então, assim, eu me encontrei muito no papel de mãe. Eu falo que eu sou dona de casa, mãe e esposa. O resto é só atividade segundo plano. Mas eu sou, eu amo me dedicar aos meus filhos. Amo ser esposa. Sabe, assim, no bom sentido, né? Claro. Esposa ali do lado. Parceira, de encorajar, de estar do lado. Sabe? De querer ver o meu marido voando mesmo, sabe? E se encontrando naquilo que ele sabe fazer bem. Então, assim, eu sou fácil de conviver, tá? Não sou tão difícil, não. Eu era muito difícil, jovem. E aí eu fui crescendo e ficando mais fácil. Não sei. O que a gente ouve falar... Mais feliz, mais fácil. Que você que é mais... Espiritada. Mais elétrica, assim, mais... Sim. Vamos fazer isso aí, né? Mas eu quero brigar. Quem quer o bom aí, né? Então, eu sempre... Eu fui aquela filha que sempre bateu de frente. E aí, bater de frente com o meu pai tem... É, é matura. Só perde, né? É ruim, hein? É. Aí a maturidade foi me ensinando que é muito melhor não bater de frente, né? Porque a gente, com o jeitinho, a gente vai conseguindo tudo. Mas eu, jovem, eu bateu de frente. Então, eu era aquela que, sabe? Que queria as coisas pela minha força. Hoje, eu tenho mais jeito. Acho que a maturidade vai dando isso pra gente, né? É verdade. Sabe? Até com o marido também. Não bate de frente, não. Ah, mas daqui a pouco eu conquisto. Acabou... É. Sabe? Assim, com o jeitinho, a gente consegue tudo. É, é verdade. Você se lembra do sequestro? O que ela fez? Lembro, lembro. Foi na época que você morava no Morumbi, né? Morava no Morumbi, com os meus pais aí. Ali você bateu de frente mesmo, né? Ali, ali foi... Você botou pra quebrar. Ali eu botei pra quebrar? Botou pra quebrar. Qual a visão de vocês em relação ao sequestro? Em relação ao seu sequestro? É. Eu achei uma loucura, né? Eu achei... É, eu achei que... É, uma loucura. Você foi muito... Passou, assim, uma frieza. Uma frieza, é. É, assim, um controle. Eu lembro disso. Olha, eu aprendi tanto naquele sequestro. Aquele sequestro, pra mim, foi assim. A Patrícia antes e depois do sequestro, né? Eu tinha vinte e poucos anos. Não sei, agora eu não vou fazer... Vinte e um, vinte e dois. Sei lá. Vinte e um anos, é. E na época eu fazia faculdade aqui no Brasil. Tanto que foi depois disso que eu fui morar fora. Fazer faculdade fora. E aquele sequestro, pra mim, foi assim, um marco, um divisor de águas mesmo. Porque era um começo engraçado, né? Quando a gente foi um encontro que eu tive com Deus. Sabe? Assim, com uma fé, com um relacionamento com Deus que eu não sabia que existia. Que eu ouvia falar. Mas, no sequestro, eu experimentei esse cuidado de Deus. Sabe? Com a gente. Cuidado mesmo. Eu senti que Deus estava comigo todo o tempo. E que Ele estava falando, calma, que vai dar... Sabe assim? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E por que isso? Eu estava... Teve um dia, muitos meses atrás, que eu acordei. E eu tive um sonho. Que eu estava com uma funcionária em casa. E aí, essa funcionária, eu estava com ela ali. E aí, de repente, ela tinha um mar aqui na frente. E uma gaiola. Sabe aquelas gaiolas que tem tubarão? Mas os tubarões ficavam fora da gaiola? Não. No sonho, eu entrava na gaiola e os tubarões estavam dentro da gaiola. E aí, a funcionária que trabalhava na casa dos meus pais, eu deixava ela e eu mesma entrava na gaiola. E eu nadava com os tubarões. E eu não sou uma pessoa que fica contando o sonho. Mas acho que eu acordei e cruzei com ela. Falei, nossa, eu ia com você hoje. E aí, eu contei para ela o sonho. Compartilhei esse sonho. Muitos meses depois, o sequestrador entrou na minha casa. Ele pegou uma funcionária de casa. Ele estava com a arma. Quando eu encontrei, cruzei com ele dentro de casa, ele estava com a funcionária. E aí, ele perguntava assim, quem é você? Aí, eu falei, eu sou a Patrícia. E a funcionária é ela, é filha. E aí, ele, você vai comigo, vai comigo. Aí, ele deixou ela, me pegou. E aí, a gente foi até a garagem. Eu entrei no carro. E aí, naquele momento, ele colocou um capuz em mim. Eu entrei no carro. Ele falou assim, olha, Patrícia, isso aqui é o sequestro. Eu sou o tubarão 1. Ele é o tubarão 2. Que isso? Tô arrepiada. Nessa hora, eu lembrei do sonho. E aí, só veio assim, Deus tá comigo. Tipo assim, Deus já tinha meio que... E no sonho, eu nadava no meio dos tubarões e nada acontecia comigo. Então, me veio aquela certeza que nada ia acontecer. E ali, foi uma experiência que eu falei, gente, Deus é presente. Deus tá comigo. Deus tá aqui. Ele me deu um autocontrole, uma segurança, como você mesmo disse. Sabe assim? Eu fiquei todos os dias assim... Sabe convicta que nada ia acontecer? Que nada ia me... Ele foi pra pegar você? Você foi a primeira que ele viu? Eu acredito... Assim, a história diz, como eles falam, que eles iam pegar a mais nova, que era a Renata. Só que elas já tinham saído pra escola. E aí, eu era aquela filha meio... Na escola, não era muito boa ela, não. Você estudou no... Não, eu não estudei. Eu tava na faculdade, na FAP, na época. E eu tava atrasada. Então, na hora que elas já tinham saído, a Renata, pra escola, a Daniela, não lembro, a Rebeca. E eu tava atrasada, indo pegar roupa no quarto. Pegando roupa da irmã, né? Lá. Normal. No quarto da minha irmã. E aí, nessas, eu cruzei com ele. E aí, foi isso. Quando eu voltei do sequestro, eu voltei certa mesmo. Que Deus... Que Deus é Deus, gente, nas nossas vidas. Se a gente se abre pra abrir e conversar com ele, ele fala com a gente. Ele cuida. A gente... Foi uma experiência minha com Deus. Com a minha fé. Eu acho que antes disso, eu não tinha fé. Eu vivia sem esperança. Sem saber. Mas você conhecia Deus? Eu conhecia como judia. Fiz bar mitos. A minha mãe já tinha tido esse... Porque é uma conversão. É um... Parece que, assim, Deus vai lá e toca, assim. Minha mãe já tinha recebido esse... Já tinha tido essa certeza dentro dela. E ela ficava falando. Acho que ela é uma chata. Falar... Ai, cacete. Minha mãe, ela vem com... Sabe, crente chato? Quer dizer, crente é muito chato. Crente que tá querendo conversar todo mundo. Converteu todo mundo. Ela acha um saco. Ai, caramba. Minha mãe, que pentelha. Já vem com esse papo de crente pra cima de mim. E aí... Ela foi a primeira. Ela foi a primeira. E aí, ela queria... E topar isso tudo? O que ele falava? Que ele ajudou? Não, ele... No começo, ele ficou só observando. E aí, depois, ele... Teve uma época que ele ficou bem, assim... Bem... Bem... Não contra, mas bem, assim, observando. Não tão entusiasmado. Mas aí, conforme ele foi vendo o nosso amadurecimento... Porque tem algo que acontece no nosso coração. Quando a gente tem fé. Quando a gente se relaciona com esse amor. Conhece esse amor de Deus por nós. Que é tão indivíduo. Deus tão grande, tão preocupado com tanta coisa. Como que ele vai se preocupar comigo, né? Oi? Mas, de repente, a gente conhece um Deus que se preocupa com a gente. É uma coisa muito maluca que acontece. Mas acontece, tá, Carlos Alberto? Sou louca não, tá, gente? Mas acontece. E comigo aconteceu. E eu não quero ser essa crente chata. Não quero fazer ninguém crente, tá? Não preciso acreditar no que eu acredito. Uma fala de Deus, eu gostei. Mas, pra mim, foi uma experiência tão assim... Antes, eu conhecia Deus e ouvi falar. E depois do sequestro, eu senti Ele comigo. Eu conheci Ele falando comigo. Então, assim, foi uma experiência minha com Deus. Ninguém tira isso de mim hoje. Entendeu? Então, a minha mãe, ela trazia... Eu achava um saco. Mas eu acho que até as orações da minha mãe, um dia, esse... Eu entendi esse amor. Eu entendi. É como se eu tivesse, sabe? Receber vida, assim. Um sopro de vida que enche. Você notou, né? Que preenche. Que abre os olhos. Que vê que a gente tem, sei lá, um futuro. Que tem coisas boas que vão acontecer. Foi isso que aconteceu comigo no sequestro. Então, eu saí de lá muito cheio dessa esperança. Com essa esperança muito viva dentro de mim. Eu queria anunciar pro mundo, né? Tanto que eu saí naquela varanda e parecia que eu tava falando com colegas. Você não tinha noção, né? Mas foi uma experiência muito única. E lá, eu nunca tinha pensado em questão de perdão. Coisas que uma adolescente, 21 anos, nem pensava nessas coisas. Mas lá, parece que teve uma hora que eu olhei, assim, pros sequestradores, né? E eu tive... Eu perdoei. Meio que eu entendi. Falei assim, gente, eu tenho tudo e o cara não tem nada. Não que eu tenha justificado eles. Não justifico. O sequestro é um sequestro. Mas é como se eu tivesse entendido a questão, sabe? Social. Diferença social. Me abriu um olhar, assim, pras questões sociais do país. Sabe, porque eles eram jovens também, né? E aí, sabe quando você vê o que passa? Sofredor. Ver a vida. Eu falei assim, gente, esses caras não sabem o que estão fazendo. Não é sofredor, né? Mas não sabem o que estão acabando com a vida deles com 20 e poucos anos de idade. E, de fato, acabaram com a vida deles, né? É, acabaram. Então, aquilo me deu uma... Gente, eles não sabem o que... Então, eu conheci... Eu não fiquei em nenhum momento ressentida. Não fiquei apaixonada. Até porque a mídia falou que eu fiquei com síndrome de soco. Não, eu consegui, no meu coração, perdoar, soltar eles. E não ficar com... Soltar. Eu não fiquei ressentida. Eu não fiquei traumatizada. Eu não fiquei com sequelas do sequestro. Não, pelo contrário. Eu falei, eu não quero ter medo. E eu vou continuar saindo da rua. Eu não andava com segurança. Continuei não andando. Não te deu aquele pânico depois, pós-traumático. Ah, sim. Eu sou boa de cabeça, tá? Porque eu falei, eu não quero, então eu vou, eu vou vencer. Eu não vou me prender. Eu não vou me colocar dentro de uma... Sabe? Não. Eu vou continuar fazendo o que eu fazia antes. Sem lutar contra o medo, né? Acho que até o medo, às vezes, vinha. Mas eu fiquei também muito mais esperta, né? Acho que coisas que eu não... Já... Agora fico toda ligada. Até hoje eu sou assim. Ligadora. Mais ligada. E coisas que... Então, assim, foi uma experiência de uma... Parece que eu não tinha vida e eu passei a viver de verdade. Sabe? Passei a enxergar o mundo, as oportunidades com outros olhos. As situações, as pessoas com outros olhos. Então, assim... Mas você tá com o olhar... Tá brilhando, Tô. É, exatamente. Tô brilhando. Tô brilhando. Eu tô olhando aqui caladinho, te vendo falar. É muito bom. E por que você não passa isso pras outras pessoas? Olha... Numa palestra? Tem tanta gente precisando. Sabe por quê? O Carlos Alberto, eu acho que assim... Quando a gente... Eu não gosto... Vamos supor, eu casei com o Fábio. Eu nunca falava... Eu não queria que ele tivesse... Compartilhasse da mesma fé. Eu não precisava. Falei, isso é uma coisa muito minha. Me faz muito bem. Sabe? Assim... Então, eu falava pro Fábio... Porque geralmente o cristão, ele quer que todo mundo compartilhe. E eu nunca... Eu não ficava falando pro Fábio nada, mas ele vê a minha fé, o meu relacionamento, a forma que eu enxergo, a minha alegria de viver. Sabe? E aos poucos, ele mesmo foi ficando curioso. Ele foi querendo ir pra igreja. Você despertou nele. Sem fazer nada. Então, assim... Porque eu ainda falava assim, amor, seguinte... Isso que eu tenho faz bem pra mim. Entendeu? Se você quiser, bom pra você. Se você não quiser, você consegue viver assim, bom pra você também. E isso foi... Algo nele começou a despertar nele. Tanto que ele também começou a ir... Ficou curioso. E hoje o Fábio compartilha da mesma esperança que eu. Ele é um cara que aprendeu a ter essa coragem, essa determinação. Eu vou olhar praquilo que Deus tem pra mim. Não pelo que estão falando. Sabe? Assim, nem pelo... Às vezes, nossa própria mente sabota a gente. É verdade. Então, não. Quando a gente confia em Deus, a gente esquece a nossa mente. A gente esquece o que os outros estão falando. A gente segue o nosso caminho. Porque a gente sabe que Deus tá com a gente. Sabe? Assim, é uma coisa muito louca. Por que eu não faço palestra? Porque eu não quero. Eu quero assim... Não quero o quê? Se as pessoas quiserem ter Deus, que bom. Se elas não quiserem, que bom também. Mas, antes da... A minha forma de compartilhar... Que eu acho tudo que é bom, a gente compartilha. Quando eu fiz o Topa ou não topa. Quando eu tive já a oportunidade de ter programa de auditório. Inclusive, agora que eu fiz o programa do meu pai. Eu descobri que tem um pastor lá no SBT, né? Ah, tem, é. Tem o Heron. Sabe o Heron? Cenógrafo? Cenógrafo. Ah, mentira. Trabalha no SBT há 25 anos. E aí, eu fazendo o Vem Pra Cá. A gente começou... Ele falou que ele era pastor. Eu falei assim, nós vamos fazer uma oração aqui. A gente começou a fazer, tipo, um grupo de oração lá no SBT. Ele trazia a palavra, a gente orava. E aí, depois, quando eu fiz o programa Silvio Santos, a gente compartilhava cinco minutos. Ele falava palavras, às vezes eu orava, com o auditório do meu pai. A gente via coisas muito bonitas, sabe? Ficava um ambiente, uma atmosfera muito gostosa. E a gente... Eu falava assim, olha, é o seguinte. E eu quero até falar pro pessoal que tá ouvindo. O SBT não tem religião. Lá você pode ser o que você quiser. A gente não tem essas coisas de... Você pode ser o que você quiser. Você pode fazer o que... O que importa é o caráter da pessoa, né? É verdade. E eu acho que tanto religião, quanto qualquer outra coisa, não determina caráter, né? Não determina quem a pessoa é. Então, no SBT, você pode ser o que você quiser. Então, eu falava assim. Mas a gente fazia uma oração antes, que faz muito bem pra gente. A gente fazia lá nos bastidores. E eu quero trazer aqui, né? Pro auditório. Quem quiser participar, participa. Ah, bacana. E claro, todo mundo participava, orava. Não sabia disso, não. É, super legal. O Erono é uma pessoa super simpática, educadíssima. Ele é cenógrafo. Cenógrafo, né? Diretor de cenógrafia há 25 anos. Ele que faz a praça aqui desde... E pastor. E pastor, e eu não sabia que ele era pastor. Fiquei sabendo, indo todo dia pro SBT, que eu fiquei sabendo de várias... Foi uma experiência muito boa, vem, pra cá. Patrícia, você passa, assim, uma educação, uma coisa que vem de berço, né? Que vem da família. Os pais. Os pais. A sua mãe, né? A gente fala muito do Silvio Santos e tudo mais. A sua mãe, ela se mostra pouco, né? Ela também tem essa coisa de querer ser dona de casa, cuidar das filhas, agora curtir os netos. Como é que é a sua mãe, assim? A gente tem... Eu tenho curiosidade de saber. É engraçado que a minha mãe, ela é uma força. É mesmo. Ela é uma mulher de uma força, de uma personalidade, de uma capacidade, de uma inteligência. Sabe, assim? Sabedoria. Uma sabedoria. Algo... Minha mãe me impressiona. E ela é de uma fé maravilhosa. É sério, minha mãe é um motor. A gente fala que é o motor da família. Então, como que é a minha mãe? A minha mãe, ela é... A gente crescendo, ela era dona de casa. Ela cuidava, ela se dedicava muito mais a nós filhas. E a casa, meu pai também demanda muito, né? Meu pai é aquele marido que... Tem maridos e maridos. Tem maridos que demandam mais. É verdade. Que é a esposa sempre perto. Sabe? Não é, amor? Eu imagino o que ele fez. E a minha mãe, ela sempre entendeu isso do meu pai. E respeitou. E, tipo, respeitou não. E soube com muita sabedoria levar... Ela sabe a força que tem, né? Entendeu? A gente entendeu levar a família, assim, de uma forma muito incrível. E depois, quando ela estava com 60 e poucos anos, ela começou... Ela começou a escrever novelas. Ela já tinha uma coluna. Ela sempre escreveu muito bem. Ela já tinha uma coluna em algumas revistas. Essas, tipo, uma Contigo. Revistas desse tipo que ela fazia uma coluna. E aí, quando a gente saiu de casa, casou, estava na universidade. Todo mundo estudou fora em casa. Aí, ela ficou com aquele ninho vazio. E foi aí que ela começou... Ela reergueu a teledramaturgia. Como que é? Teledramaturgia. Teledramaturgia. É uma palavra chata, né? Teledramaturgia. Dramaturgia. Dramaturgia. É difícil falar. É um trabalho. E aí, ela começou a escrever novelas. E hoje, tipo, as maiores audiências do SBT são as novelas. A maior, né, irmã? É, a novela, Carlos Alberto e Silvio Santos, tá, gente? Ratinho também. É que Ratinho está numa fase... Ratinho me ajuda muito. Ele me entrega bem. Ele é muito... É. Porque, sabe, gente... Eu já trabalhei no Eixo Rio-São Paulo, praticamente em todas as televisões. Eu já trabalhei, quando começou a Globo, que era TV Paulista, trabalhei na Tupi, quando estava acabando a Tupi, TV Rio, TV Exército, TV Globo. Nunca vi, em 68 anos de carreira, uma televisão tão amiga, tão família. Eu nunca vi, gente, eu não estou mentindo, nunca vi algum ato, assim, feio, um tipo de assédio, um tipo de brincadeira. Porque existe uma coisa que é o exemplo. E o teu pai é um exemplo. Que teu pai, queira ou não queira, é a pessoa mais importante, mais famosa. Não aparecer outro igual a ele, não vai aparecer outro. E ele é de uma simplicidade. Gente, a gente tem tanta confiança no Silvio. Que eu, por exemplo, quando eu chego, o meu carro fica ao lado do carro dele. Quando eu vejo que o carro dele está lá, eu digo, graças a Deus, ele veio trabalhar, ele está aí. É, gente, fala isso. Gente, posso falar? É que eu assisti o Troféu Imprensa, eu assisti de casa, todinho, né? Foi ali que eu tive a primeira sensação, assim, não sei se para vocês, tipo, aquela voz, o Troféu Imprensa, parece que está tudo no lugar. Sabe assim, quando parece que está tudo de novo no lugarzinho? Estava faltando. Estava faltando. Que bom que ele voltou. Foi aí. Eu sei que eu assisti de casa, eu falei assim, gente, que delícia, sabe? Ver ele, ver a alegria dos jornalistas, ver o Carlos Alberto, a Eliana, o Danilo, você emocionou. Foi muito especial, assim. É, porque lá é muito gostoso a gente trabalhar, não é? É um ambiente muito bom, não é? Nossa senhora. Não tem aquela coisa de... É um ambiente muito bom mesmo, eu acho. Porque nós somos muito unidos, não é? Acho que são poucos. Nós nunca dizemos não para um ou para o outro. Nunca ouvi. É verdade mesmo. Um incentiva, encoraja o outro. É, não há disputa entre nós, não é? É mesmo. Bom, eu sou privilegiado. Eu sou privilegiado lá. Porque, inclusive, eu fui diretor durante 14 anos. E quando eu pedi para parar... Antes de sentar no banco da praça? Durante. Durante. Ah, tá certo. Você era o apresentador, eu o diretor? Diretor da emissora, diretor artístico. Sério? Era. Eu não sabia. Durante 14 anos só. Não acredito. Quando foi isso? Foi quando eu fui para lá. Aí, quando você estava fora do país. 1980 e 90? 80 e 87. Ah, 86, eu tinha 10, 9, 10 anos. Não, não aconteceu. Ah, é. Sério? Gente? Você foi diretor artístico do SBT? Fui, durante 14 anos. Que espetáculo. Quem levou o Jô Soares fui eu. Eu queria ver o Jô para o SBT. Não acredito. Que tempos de glória no SBT foram os anos... Então, aquilo lá, para mim, é minha casa. Eu tenho um ciúme. Eu vi a Anguera começar. Eu ia com o Guilherme. O Guilherme era... Diretor. Era presidente. Não, ele era superintendente. Ele era tipo o Maciel de hoje. É. Exatamente. Então, eu era menina nessa época. Exatamente. E eu ia com ele na hora do almoço. A gente saía da Vila Guilherme para ver a construção. Então, eu vi... Olha, esse tijolo aqui custou um dólar. Aqueles tijolos que tem especial. Então, eu vi aquilo crescer. Então, o SBT, para mim, é minha casa. Ninguém lá diz não para mim. É impressionante. Mas eu sinto saudade do teu pai. É, meu pai é... Porque é uma coisa que eu aprendi com o meu. A função do amigo, uma das funções, é não levar problema para um amigo. Então, eu tenho um acerto com o Silvio. Eu tenho liberdade no programa. Nem ele, nem ninguém, nunca. Nunca ninguém se meteu no meu programa. Porque eles confiam em mim. Então, o que é que eu penso? Eu sei que ele é meu amigo. Ponto final. Ponto final. O que ele fez pelo meu pai, que ele fez para a minha família, é inexplicável. Para que eu vou levar problema para o Silvio, se eu posso resolver com o Leon, com o Pelégio, com o Maciel? Então, eu não preciso falar com o Silvio. Porque eu sei que ele chega lá. Imagine se eu comandar um programa. É, entendeu? Para que eu vou? Mas eu sinto saudade dele. Eu tenho certeza que ele te tem como um amigo. Entendeu? Ele tem esse jeitão dele, que parece que está lá, vai trabalhar, mas ele está ligado em tudo. É isso que eu ia perguntar. E eu tenho certeza que ele te tem. Eu tenho certeza que ele te tem como um amigo. Sabe? Uma pessoa que ele pode contar, que ele confia. Sabe assim? Ele tem essas... Assim como ele tem o ratinho. Assim como a Hebe. Eu lembro que ele ficou muito assim quando a Hebe... Ele é desse jeitão durão. A gente... Quando a Hebe faleceu, aí ele nunca tinha dado assim. Pelo menos fazia muito tempo que ele não dava um selinho na Hebe. Aí eu lembro que ele foi lá. Ele sentiu muito. Ele deu um selinho nela. Você lembra disso? Eu também vi pela selha. Você viu? Eu tenho... Porque, assim, alguns anos antes, ela tinha pedido. E aí ele falou, não, eu não vou dar, não, eu não quero dar selinho em você. Por quê? Papapá. Papapá. Então, assim, eu sei que ele tem um carinho por cada apresentador que está ali há anos. Eu tenho certeza. Que é diferente, sabe? Assim, é uma relação de... Claro, ele é o dono, né? Mas é de amizade. Você pode ver que ele não mexe com os apresentadores dele. Que coisa, né? Entendeu com o pessoal que está na casa. Eu entendo tanto ele. E eu imagino que o Carlos Alberto ainda mais, são muito mais anos de 25. Nós temos uma história de vida. A primeira viagem que ele fez internacional foi comigo. Nós fomos para a Argentina, eu e ele. Eu tinha 20 anos, ele tinha 26. Imagina isso. Fizemos... Passamos uma semana comprando um muamba. Eu ia me casar. E era chique naquela época você comprar as coisas em Buenos Aires. É. E eu peguei um dinheiro. Falei, Silvio, eu vou para Buenos Aires comprar o meu choval. Ah, eu vou com você. Foi assim, negócio de dois dias. Chegamos lá. Ele não tinha reservado hotel nem eu. que nós éramos dois garotos. E não tinha lugar para a gente. Ficamos num hotel que não tinha banheiro no quarto. O banheiro era no corredor. Era um hostel. Não tem uma coisa assim. Um frio desgraçado e a gente procurando hotel. Aí ele... Não sei se ele vai se lembrar disso. Tinha um amigo nosso, um locutor. Não me lembro o nome dele. Que queriam sobre tudo. Possível trazer um... De presente. Aí você falou, Carlos... E eu fui sem roupa. Eu só fui com a roupa do corpo. Porque eu comprei do dó. 20 anos, né? Não tem nada. Ninguém aqui conhece a gente. Vamos comprar o sobretudo do fulano. E você dobra. Ele encara bem mais alto que ele tinha. Eu compro do teu pai. Você vira assim a manga aqui. Assim para... Sobretudo batia aqui. Por quê? Eu fiquei uma semana. Sem sentir frio. E ele ganhou dinheiro vendendo o sobretudo. E eu não comprei nada. Porque ele falou, para que você vai comprar as coisas aqui? Vamos comprar muamba para a gente vender lá no circo. Para o pessoal. Que é uma esquina que tinha circo. Olha a cabeça, né? De negócio. E eu ganhei as quatro vezes mais o dinheiro que eu levei. Gente, você levou, comprou muamba, vendeu um circo. Exatamente. Então, ele tem uma visão. Tem até hoje uma visão. Gente, eu me assustei. Quando eu cheguei lá, eu estava conversando com a Rebeca ali atrás. E eu fiquei impressionado. Que ele estava há três horas em pé falando. É impressionante. Pois é, Patrícia. De onde que fica essa energia? Não sei. É uma coisa assim... Eu falo que ele vai viver, tipo, 120 anos. Ele é um ET. Não é possível. Você também é um deles. Ele é um ET. Fale não. Fale não, Carlos Alberto. Porque eu acho que vocês vão viver, gente. É uma coisa. Mas a rotina do seu pai é uma rotina assim de exercícios. De cuidados pessoais. Ele se cuidava mais. Vou falar que ele não tem se cuidado assim muito, não. Agora está menos. Ah, ele tem fase. Se ele está gordinho, aí ele se cuida. Mas ele come muito doce. Come? Muito doce. Aí ele faz esteira. Hoje, tipo, ele parou um tempo. Aí ele voltou a fazer esteira. Recentemente faz muito bem. Dá curiosidade, né? De saber. Porque ele tem uma idade e está assim, né? Não, é impressionante. Ele tem uma energia e tal. Eu fiquei impressionante. É uma coisa impressionante. Não, impressionante. É dele, né? O primeiro, amor, que falou desse tipo do Silvio foi o Carlos Imperial, que foi uma pessoa muito famosa. Ele que fez a praça. A mesma praça. Essa música é dele. Ele era compositor. E ele foi ao programa do Silvio. Isso há mil anos atrás. Que não tinha ar-condicionado lá na Vila Guilherme. Não tinha. Ele falou, Carlinhos, aquele cara ficou cinco horas. Ele não transpira. Não soa, é. Ele não transpira. Estava todo mundo suado, cansado, ele inteiro. É incrível, né? Isso acho que ele passou. Você tem muito dele. É, você tem muito dele. Mas o negócio de suar, acho que é uma coisa fisiológica. Não, é dessa lógica. É fisiológica. Acho que nasce assim, Carlos Alberto. Não é uma coisa dele. Nasceu. Não, mas a energia sua aparece com o seu pai, né? Você tem uma energia muito forte. Obrigada, Rei. Mas é verdade. Se eu tivesse um pouquinho dele, assim, já estaria ótimo. Já está ótimo, né? Mas ele está, assim, muito bem, muito feliz. Uma fase, assim... Tá, ele passa isso. É, ele está, assim, no programa, a gente consegue perceber, quem conhece ele, tá? Tem uma hora que ele fica um pouco querendo que acabe, impaciente. Né? Quem está aqui. Só quem conhece. Porque quem não conhece, acha que ele está... Quem conhece, tipo, eu já falo, não vou abrir a boca aqui. Bom, você era a válvula dele, né? Eu já sei que ferrou, já abriu a boca aqui hoje. Porque ele está fazendo o programa, então ele começa com o PIC e ele quer fazer o programa inteiro, com 91 anos. Sem parar. O programa inteiro dele tem quatro horas, gente. Quinta coisa. E aí ele faz, ele coloca na cabeça que vai fazer, a última quinta-feira ele colocou na cabeça que vai fazer e fez o programa inteiro. Assim, ele... A gente assistiu, né? Domingo, agora. É. A gente assistiu. Foi assim, foi o de agora, não lembro. Mas eu sei que quando ele põe na cabeça, porque não é o ideal, né? Você que é médica, você sabe que... Claro que não, né? Que não é ideal. Hidratação, né? Tem que parar um pouquinho, se alimentar de alguma forma. Não é? É. Ele usa meia elástica? Nada. Rê, faz nada. Patrícia, eu não acredito. Não vai nem geriatra direito. Não vai mesmo. Ela entregou a divisão. Não vai, não vai. É uma coisa assim. É uma força genética dele também, né? É uma força de... Eu posso falar, mas eu admiro muito. Porque eu sei que, assim, quando eu vejo ele saindo do carro, ereto, sabe aquela coisa forte, assim? Não, impressionante. Eu fico tão, assim... Orgulhosa, né? Sabe, assim, tipo, que legal. É uma vontade de viver, de fazer, de continuar produzindo, sabe? Ele sabe que o pessoal sente falta dele. E qual das filhas é mais parecida com ele, de vocês? Ah, eu acho que cada um tem umas coisas. É? Umas pegaram umas coisas boas, outras coisas ruins, outras coisas... É uma mistura. É uma mistura. Eu tenho algumas coisas. Eu acho que a minha personalidade, assim, de... É mais a minha mãe. Sabe, assim, de ser... Meu pai, ele... A personalidade, eu me acho mais parecida com a minha mãe. Cadê minha mãe? Aí não tá. Não, é só as filhas. Aí a Renata, assim, ela tem umas dureiras... Porque meu pai também é muito firmão. Seu pai é. É. Porque eu não acho minha personalidade... Eu sou mais leve... Eu sou mais leve que meu pai. Meu pai é mais... Entendi. Durão. Não sei. É mais, tipo... Mais duro. Mais... Eu sou mais... Maleável. Mais minha mãe. É. Entendi. Então, eu acho... Mas esse equilíbrio é que é bom. É. Aí ele ser assim... É verdade. Por isso que... Eu falo que muita coisa que meu pai vive hoje, até em relação a famílias... Porque meu pai acho que é mais essa cabeça, sabe assim? De businessman, de homem de negócios, de... E a minha mãe trouxe essa coisa do... Pra... A sensibilidade, sabe? Da família, do curtir as pequenas coisas, de contemplar uma paisagem, de curtir o pôr do sol, sabe assim? É, por isso que deu certo, né? Ah, é. E aí, acho que deu esse... De curtir a família, de curtir os netos. Às vezes, minha mãe... Meu pai, né? É, só de olhar o neto, olha, se fica aqui, só de olhar já é gostoso. E meu pai aprende isso com ela. Ele vê que é verdade. Às vezes, você só... Ele mudou muito, né? É. Em relação aos netos, né? É, muito. É. Tá curtindo, né? Acho que a gente é mais velho também, com menos obrigações. Acho que quando ele teve a primeira leva de netos, né? Das minhas irmãs mais velhas, ele tava... O SBT tava ali. Tava ativo, né? Tava acontecendo, né? Tipo, o SBT tem 40 anos, não é isso? 40. Os netos têm 30 e poucos anos. Então, quando na primeira leva de netos, ele tava ainda focado nos negócios. Hoje, não. As coisas já andam mais, né? Já são mais administradas sem a presença dele. Sempre que, claro, que a presença dele tá lá. Sim, ele continua mandando. Ele tá em cada parede. Mas ele não precisa estar ali como... Então, ele consegue curtir outras coisas. Eu acho que minha mãe traz muito isso pra ele, sabe? Olha que legal. E aí, ele começa. Fala com ela. Não é assim. Fala ali. Então, ela vai trazendo esse lado mais amolecendo, assim, sabe? O coração ensinando ele a curtir outras coisas. Porque meu pai é muito... Eu acho que a tua geração é assim. Você é mais novo, mas vocês são muito focados no trabalho. Não aprenderam a ter outros prazeres. Exatamente. E eu acho um problema, tá? É mesmo. O Carlos Alberto. É verdade. Eu acho um problema. Ela me cobra muito isso. Eu cobro muito ele por causa disso. Ele é muito assim. Ele trata muito bem a praça. Eu falo pra ele assim. Amor, se você soubesse lidar com todas as outras partes da vida, como você faz na praça, você não teria problemas. Porque ele se doa demais na praça. E o resto da vida dele... Não digo que é bagunçada, não. Mas é assim. Sabe? Tem sempre uma coisinha ou outra. Com menos dedicação, diremos. Com menos dedicação. Eu nunca deixei de fazer um programa em 35 anos. Nunca. É, então. Mas eu acho que quando... Pra mim tem sido uma lição. Porque eu acho que a gente vai envelhecendo e a gente tem que começar a cultivar e a curtir ou ter outros prazeres. Mas é que a gente é feliz assim. Eu sei. Mas é porque vocês não aprenderam a ter felicidade em outras coisas, Carlos Alberto. É isso que eu vejo. Ele tá aprendendo... O ano passado, tanto que o ano passado eu achava que o meu pai, ele não ia voltar. Porque ele tava curtindo. Mas é porque ele tava curtindo outras coisas. E eu falei assim, nossa, ele foi visitar, foi em aniversário de... Nunca tinha ido no ano certo do neto. Foi até a casa da minha irmã, foi no aniversário do meu sobrinho. Sabe assim, fez coisas que ele nunca fazia antes. Ele se abriu pra ter outros prazeres. Então a gente achava que ele nem falava do programa dele, nem falava do Silvio Santos. A gente trata como duas pessoas mesmo, assim, né? Não falava como o Silvio Santos. E o Silvio Santos é mais... Eu vejo lá, ele é mais duro. Acho que pra conseguir... Acho que pro meu pai ter essa... Ele tem que pôr uma coisa na cabeça... Sabe quando você tem que fazer alguma coisa e você não pode pensar em uma disciplina? Disciplina. Entendeu? Você não pode amolecer aqui, que senão você... É. Sabe assim? Então acho que na hora que ele tá ali tendo que ter aquela rotina, ele tá mais aberto. Tá mais... Aí depois, quando ele voltou, eu sinto ele conseguindo conciliar melhor, sabe? Outros prazeres com a televisão, com o trabalho. Se abrindo mais pra isso. Mas eu acho que é muito importante a gente aprender a envelhecer. É, mas ele foi um fênix. Porque quando vê a pandemia, nós, acima de 80 anos, eu fiquei apavorado. Vocês ficaram com medo? A gente ficou, a gente não ia visitar. Imagina, ele já tava com alguns outros problemas de saúde, a gente sabia. Eu disse, meu Deus do céu, ele foi pra Orlando? Eu falei, deixa ele ir lá. Porque a gente quer o Silvio vivo, a gente quer o Silvio ir lá, a presença dele. A gente também, é. Se ele não vai, deixa o carro dele ir lá pra gente achar que ele tá lá. E ele voltou. Falei, não, é mentira que esse homem tá assim. É impressionante. E ele se renova aí. Ontem, no programa que vocês estavam fazendo, lá com o Danilo, ele não parava de falar. Ele tava uma metralhadora. Ele tá mil por hora. Muito legal. Eu acho que você tá atrapalhando. E ele queria estar dos dois lados. Ele queria ser você e ele. Imagina, quando eu vou lá, eu falo que eu vou ler as fichas. Mas ele não deixa que ele puxa. Eu vou lá, eu vou ler a ficha. Eu nem ouso. Porque ele que é. E eu falo assim pra ele, ele fala assim, pai, o pessoal quer ver o Silvio Santos, mesmo que seja mal-humorado. Impaciente, mas quer ver. Sabe assim, eu acho que o Silvio Santos, a gente quer ver ele. Eu não sei, é uma coisa, é um relacionamento, parece que ele é meio que pai de todo mundo. É o tio, é o amigo, é o colega. Ele faz muito parte da história do Brasil, né? Faz, nossa, ele tem a cara do Brasil, né? Imagina, eu chego em lugares, as mulheres me olham, e só de pensar nele, começam a chorar. É amor. Acontece com você também? É amor. Ou você acha que eu não chorei no dia que eu vi o carro dele lá pela primeira vez? É. Mas o Carlos Alberto, Patrícia, ele também tem isso com os fãs. Eu imagino. Os fãs veem ele na rua, né, amor? Choram. Gente de todas as idades. Quantos anos você tá na TV? 68 anos. Na TV? É. Na TV? Televisão. Oi? 68. Mas como na praça é nossa? Não. Como, peraí? A praça eu só fiz quando meu pai morreu. Mas não, foi tipo, foi no SBT a praça, a primeira vez. Não, a praça começou na TV. Não, a sua praça. Não, só no SBT. E você tava na televisão já antes? Tava, nossa senhora. Eu já tinha sido, eu comecei em 54. É isso, Carlos Alberto. Em 54, como redator de humor. Depois veio a televisão em 55, ano seguinte. O Vitor Costa era o dono da Rádio Nacional, hoje o Rádio Globo. E nós começamos a fazer televisão. Aí eu, muito atrevido, eu queria escrever e dirigir. Olha. E tinha outro garoto também trabalhando comigo, chamado Walter Avancini. Eu lembro esse nome. Que foi um dos maiores diretores. Ele trabalhou com a gente, não é? Ah, sim. Foi um dos maiores diretores. Foi premiado internacionalmente. Olha isso. E aconteceu uma coisa interessante. A gente, naquela época, os programas eram mandados pelos patrocinadores. Eles tomavam conta da gente. Tem que fazer isso, isso, isso. E nós começamos a fazer um programa chamado Zilomag Show. Zilomag? Zilomag. Era o nome de um rádio. Zilomag. E tinha uma agência de publicidade. E, um dia, eles nos chamaram. Eu fui com o Paulo de Gramont, que era diretor da televisão. E nós fomos até a agência de publicidade. E eu, o Avancini e o Walter, o Paulo de Gramont. E o dono lá da agência disse, olha, vocês são muito jovens ainda. Tem que ter gente de mais cabeça. E aquele apresentador, ele está sempre rindo. Que coisa, sei o quê. Vocês têm que deixar gente mais veterano no programa. Ah, vamos embora. E falando com o meu pai. Isso, pai, isso assim, assim, faz uma coisa. Tira o teu nome, tira do Walter Avancini e bota o meu. Redação, direção, manual de nome. Um mês depois, dois meses depois, os caras nos chamaram. Está vendo? Precisava de uma coisa assim mais. E a pessoa que ria era o Silvio Santos. É mesmo? É. A pessoa que ria no... É, porque ele era muito alegre. Ele queria uma pessoa mais... O cara não sabe nada de televisão, não é um imbecil. Ele não gostou. A pessoa que ria no que vocês entregaram era o Silvio Santos. Era. E eles não gostaram. Não. Só que teu pai tinha o quê? Vinte e sete anos, vinte e oito anos, mas já era, pelo amor de Deus. Já tinha esse vozeiro? Não, já era. Era de rádio, estava começando. Mas é muito... A gente tem muitas surpresas. Muitas histórias também. Muita história, não é, Carlos Alberto? Você tem muita história na TV. Tem muita coisa mesmo. E... A gente estava até falando ontem, que a gente estava se preparando para receber você. Eu assisto o programa todo domingo. Todo domingo, Carlos Alberto Fange. Eu assisto. Eu não vejo fantasma, eu vejo vocês. A gente ri bastante, é. E quando você estava, então, ficava mais ainda. Não, as dicas, né? Mas foi... Você que chamou o bombeiro... Você que tem a ideia do bombeiro? Não, o bombeiro é da Eliana. Ah, da Eliana. Mas aí eu chamei o bombeiro para mim. Meu bombeiro era o Rog. Que engraçado. Ou Liminha. Da Eliana é um bonitão, né? A gente estava conversando ontem, assim, algumas histórias ou algumas, assim, ideias que vocês levam para o pai de vocês. Tipo assim, pai, vi um programa lá fora. Vi alguma coisa. Quando você traz, ele escuta, ele analisa. Ele... Como é que ele é como chefe, assim, como... Ele ouve vocês? Ele ouve vocês na... Ah, tem épocas que sim, tem épocas que menos. Depende. A gente mais nova, ele ouvia. Depende da época, sabia? Mas ele acolhe, ele gosta de ouvir. Ele gosta de se atualizar. Ah, tá. Ele é uma pessoa que gosta de estar... O que está acontecendo? Inteirado. Inteirado. E aí, ele sempre acha que ele usou a gente, muitas vezes, para poder... O que está acontecendo? Sabe, o que está atual? O que está na moda aí? O que está na moda? Ele sempre quis ficar, sabe, no que atual. Ele é muito atual, né? Ele é muito atualizado. Ele é muito... E você vê que ele não tem... É assim... Claro, né? Que tem coisas que não tem como. Que faz parte da história da pessoa e que... Mas ele sempre tenta estar se renovando, sabe? Se atualizando. Ler muito. Então, assim, são coisas que tem que... Quem está na TV, a gente tem que estar aprendendo a fazer isso, né, Carlos Alberto? Você tem que gostar. Por isso, pode, é nosso, né? Você tem que estar ali, tem que estar vendo o que está acontecendo. Você soube o que aconteceu comigo? E a Daniela, a Daniela é a filha mais velha. A primeira mais velha, é. Eu não conhecia ele, porque eu morei no Rio e me afastei do teu pai durante muito tempo. Depois, quando eu nos reencontramos, vocês eram pequenos ainda. Isso que eu estou dizendo, tem 35 anos. Sim. Vocês eram meninas. E um dia, eu era diretor, demissor, e eu estava chateado porque teu pai estava mudando muitos horários. Sim. Não sei se você se lembra disso. Mudava toda hora. É, mudava, 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 mudava. Ia ter um coquetel de uma novela que o Newton Travesso ia dirigir. Os irmãos dos seis, éramos seis. Éramos seis. E teve um coquetel maravilhoso lá. E a Maísa, que é a nossa assessora de imprensa, falou, Carlos Alberto, você vai. Ela disse, não, não vou. Mas por que não? Porque eu estou chateado com essas mudanças. Eu vou ser entrevistado e eu vou falar bobagem, eu não quero. Não quero me desgastar. Ah, está bom. Disse. Estou passando pelo corredor. E a Maísa está com uma mocinha de calça jeans, uma blusinha, com um caderno na mão. Aí a Maísa falou assim, Carlos Alberto, pensa bem, vai. Aparece lá, tenta ficar quieto. E a mocinha começou a dizer, seria bom se você fosse, o quê? Eu estou pensando que é uma jornalista. Que era até foca. Foca é antineta. Que está sem uma... Bom, é foca. É o quê? Foca? Deve ser uma estagiária. É estagiária de jornal. De jornalista. Deve ser. E ele disse, não vou não. Mas por que não? Porque o Silvio está me enchendo o saco. Eu não quero me aborrecer. O que ele está fazendo essa mudança? Ele atropela a gente. Eu não quero falar isso para ninguém. Aí ela falou, não, não vai, isso é o quê? Aí ela falou, essa camisa é bonita. Eu disse, acho que eu vou comprar para o meu namorado. Ah, pô, isso aqui é barato. Ela perguntou, você falou. Eu falei, não, essa camisa é barata. Ela queria comprar para o namorado dela. Tchau, tchau, fui embora. Daí a pouco toco o telefone, a minha secretária. A Daniela queria falar com o senhor. Falei, que Daniela, filha do Silvio. Ela queria falar o quê? Ela falou que o senhor lá embaixo. Falei, o quê? Você falou mal do meu pai. Não, que eu nunca imaginei que uma pessoa tão simples e humilde poderia ser filha do Silvio Santos. É engraçado. Porque vocês são de uma... Acho que vocês não sabem a força que vocês têm. Mas qual a expectativa? Você quer que a gente entre a prínceta da Inglaterra? Imagina, a gente vê tanta gente aí. Toda chique, oi, oi. Aqui a gente tá o tchauzinho. Não, tem tanta gente aí, tem issozinha. Eu tenho medo de falar com certos artigos que estão começando, porque as pessoas ficam deslumbradas, não é? Ah, sim, mas... E vocês não, vocês... Existe artista que fica. Você sabe uma coisa que eu tenho vergonha? O meu carro ficar... O teu carro ficar fora que devia ficar no lugar do meu. De jeito nenhum. Olha, até parece. Várias vezes eu falei com o Culeu, não, não, vai deixar. Caros Alberto. Porque aquele lugar é de vocês. Imagina, Caros Alberto. A sala que eu tenho era a sala da Iris. Quem é que faz o SBT? São vocês. É, isso mesmo. É, claro, quem faz o SBT são vocês. Porque se vocês não fossem assim, você ia querer o teu lugar. Eu sou a dona, dá licença, sai, a cobertura é minha. Porque a gente vê isso nas outras televisões. Ai, Caros Alberto, aí eu acho que é um pouco de falta de educação. É, falta de lugar. Aí falta de educação. É um pouco da pessoa. Dar honra a quem merece honra. Vocês fazem o SBT. Vocês têm que estar lá no coberto. Vocês estão lá. Vocês que ajudaram. Você foi ajudar a construir a Ianguera enquanto eu estava ali indo para a escola e voltando. Você fica naquele corredor de uma sala e eu fico na sala que era da sua mãe. Que massa. Eu fico meio deslocado até. Que bom. Mas você merece. É isso mesmo. Está certo. Não, sei lá. Claro. Você é muito maravilhosa. Eu não estou puxando o saco, não, porque eu estou velho já para isso. Gente, deixa eu aproveitar e falar que o nosso superchat já está no ar para vocês mandarem as mensagens que a gente vai ler daqui a pouquinho as mensagens. Hoje é o primeiro dia do superchat. Então, mande aí que a gente vai ler as cinco primeiras, né, Bel? A gente tem que fazer um dia perguntas para a Renata sobre Carlos Alberto. Ah, Patrícia, eu tenho muita coisa para falar. Quer dizer agora? Pergunte para a Renata. Olha. O que ele fica perguntando aqui? Como que é o Carlos Alberto? Entendeu? Eu quero saber. Ih, Patrícia. Conte tudo. Como é ele de pijama, acordando, é mal-humorado, é ranzinza, é cheio de mania. Conta tudo. Posso falar tudo, amor? Pode. Tudo. Você pode. Tem que perguntar que eu vou falar. Ele é cheio de mania? Ele é metódico. Carlos Alberto é metódico. Não gosto de barulho. Não gosto de barulho. Gosta de silêncio. Odeia a minha cachorra. Vou falar mesmo. A cachorra, então, tem que dormir lá na lavanderia. Mas dorme? Vamos na cama. Na cama. Renata, que poder. Você odeia o cachorro e o cachorro dorme na cama? Ela olha. Eu fico latindo para ele. Ele late para a cachorra. Eu começo a latir para ele acordar. Eu não acredito. Porque ele faz isso comigo. Dá susto na minha cachorra. Porque a seis e meia ele começa a arranhar a cama que ele quer subir. É. E aí você não quer. Não arranha o lado dela. Arranha o meu lado. Claro. Imagina eu que tenho problema de coluna. Seis e meia, sete horas tem que me abaixar. Para pegar. Ela fica de costas. Dá vontade de apertar. Puxar pelas orelhas. E aí você continua dormindo na cama. Continua dormindo na cama. E vai dormir até existir. Né, amor? Eu sou muito caseiro. Ele é muito caseiro. Adora dormir tarde até o final de semana. Eu sou disciplinado, sabe? Tem uma disciplina assim, exemplar. Faz esporte? Faz esteve? Faz academia? Você faz ainda? Tem uma lá em casa. Não, agora não. Com a pandemia, eu parei com a academia. Mas você não faz mais? Eu comprei os aparelhos, faço em casa. Ah, tá. Mas você continua fazendo. Você continua fazendo, né? Não, e faço também. E disciplinado. Disciplinado. Faço pilates também. Cuida da alimentação. Cuida. É mesmo? É um pouco reclamão. Reclamão? A gente vai ficando velho e vai ficando chato. Ah, não. Para com isso. Não é de parar. Reclama do quê? É meio ranzinza. Por exemplo, ela não apaga a luz. Vamos falar uns pônes aqui. Aí eu grito. Ela não apaga a luz. Falando nunca fora de você. Ah, não. Aí ele fala, apaga essa luz. Aí eu viro e falo, se o teu marido rico pode ficar de luz assim. E aí você deixa acesa ou se levanta para apagar? Não, eu apago. Apaga. Quem é que paga a luz? E é importante você não gastar energia toda. Ele sai apagando tudo. Mas que bom que ele é de boa, vai. Não, ele é de boa, Patrícia. Ele é. Ele é tranquilo. Porque ele pelo menos viu que você não vai apagar mesmo. Ele vai apagar. Não, é assim, é uma balança. É, vou buscar água para você de noite. Vai buscar água para mim de noite, a garrafinha. Eu sou cavaleiro. É, cavaleiro. Olha só. É, muito gostoso. Fala mais, fala mais. Fala mais. Não enchei a sua bola, não. Onde vocês se conheceram? A gente se conheceu no show do Roberto Leal. Do Roberto Leal? Ele já foi de olho comprido para você. Ele é um galante à dor? É. Não, não. É sim. Fala como foi. Ele chegou em você como? Ele adora pernas. Ele chegou em você. É? É. Como que ele chegou em você? Não, eu fui sentar na mesma mesa que ele com o meu filho mais velho. Ele estava lá. O Carlos Alberto com o pessoal já, né? Você já estava lá sentadinho? Estava, estava. E aí tinham duas cadeiras vazias. E aí a Lu Barbosa, que é um amigo em comum nossa, acho que você deve conhecer a Lu Barbosa. Acho que eu conheço. É. Apresentou eu para o Carlos Alberto, me apresentou para o Carlos Alberto e a gente sentou na mesma mesa. E aí ele começou a falar, quando ele descobriu que eu sou médica, ele começou a falar de coisinhas que estava precisando disso, estava precisando daquilo, que não dormia direito. Já conseguiu as intenções? Não, eu, quando ela veio... Já conseguiu as intenções? Não, não. Mais ou menos. Porque quando ela veio, ela estava com 1,90m de homem, 100kg de musco ao lado dela. Ele é bem grande, bem bonito. Seu filho, é. Eu falei, essa aí gosta de garotão, estou fora, né? Mas era o filho dela. Não vou ter jeito. Era o filho dela. Era o filho dela. E eu olhei para as pernas dela, estava com vestidinho assim de franzinha. Franzinha? Meu Deus do céu, o que é isso, né? Carlos Alberto, Carlos Alberto é fogo. Ele não tem 86 anos, Patrícia. Não tem? Não. Olha ela aqui entregando tudo. O que significa isso, Renata? Ele não tem, ele tem muita energia. Muita energia? É energia, sim. Tem muita energia. Carlos Alberto. Ele está igual a vermelha, já. É, está ficando roxinho. É mesmo, Renata? Você tem energia, coitinha. Olha, Carlos Alberto. As aparências enganam. Você tem que começar a divulgar. Atrás desses oclinhos. Eu falo para ele, amor, você atrás desses oclinhos. E aí, como que foi assim? A primeira vez que ele pôs a mão assim na sua, assim? Não, ele foi bem respeitoso. Como que ele, tipo... Chega junto. É, como que foi? Não, ele tentou... A gente saiu para jantar, né? E aí, ele tentou que eu bebesse um negocinho para dançar comigo, tal, não sei o quê. Não deu muito certo. Não deu certo? Não, não deu muito certo. Por quê? Porque eu, com bebida, eu fico muito sonolenta. Aí você quis dormir. Aí eu quis ir para casa, tal. Mas você já estava assim, tipo, hum, pode ser que enrole? Não, eu estava achando que ele estava querendo realmente alguma coisa. Não, mas ela se fez difícil. Mas eu estava curtindo os papos, porque ele tem muita história, né? Claro. E são histórias diferentes, não era a minha vida e tal, não sei o quê. E aí, ele pegou um dia e falou, não, então eu vou fazer uma coisa bem feita. Me deu uma festa de aniversário na casa dele. É. Com todas as minhas amigas, só tinha médica, né, amor, que ele fala. Eu só conhecia o Marcelo e a minha cozinheira. E a minha cozinheira. Você não tem mais ninguém lá em casa. Você fez a festa para ela? Para mim. Já querendo, assim... Já tinha reformado todo o quarto. Mandei uma limousine branca. Já tinha... É mesmo? Olha que romântico. Você mandou uma limousine branca? Mandei. Mandei flores que não acabam. Aprendam, rapazes, como conquistar uma mulher com... É sério? Quando eu soube que ela ia fazer o aniversário em casa... Foi. Eu chamei um decorador que tinha feito a reforma lá na casa que eu moro. Falei, você tem uma semana para mudar meu quarto. Porque eu morava... Eu morei sozinho oito anos. Depois me separei e fiquei oito anos sozinho. Embora seu pai não acredite, né? Também não. Mas é sozinho, sozinho? Sozinho. Sozinho? Não. Tinha uma namorada aqui e outra ali. Não. É. Mas sozinho. As coisinhas. Isso é detalhezinho. Entendi. Entendeu? E estava com a vida que pedia adeus. Tranquilo, solteirão, né? Carro conversivo, aquele negócio todo. E a casa era meio escolambadazinha. Sem mulher na casa? Não tem. Não tem, é. Troquei, botei cama nova, botei uns lustros. Ele foi mexer no quarto. Botei papel de parede. Claro que ele é. Falei, vai que cola, né? Vai que eu consigo levar. Mas que nada. Não, mas o Carlos Alberto me conquistou. Porque eu não esperava ter um relacionamento com uma pessoa mais velha. Você já tinha namorado com pessoas mais velhas? Sempre gostou? Não. Nunca tinha gostado? Não. Porque tem uma tendência, assim, gostar de pessoas mais velhas. Ela já me jogou isso na cara. Você não é meu biotipo. Ela falou antes de cair na sua... Não, semana passada. Não, faz um mês. Semana passada, ai, Renato. Não, fala. Vamos falar. Vocês brigam? Vocês brigam? Vocês brigam, Renato? Às vezes a gente brigam. Ela é muito teimosa. Ela é teimosa. Você deve ser muito mandão. Demais, Marisa. Para você achar que ela é teimosa, você é mandão. Eu estou mandando. Por que está rindo, Renato? Pode falar que é teimosa. Quer ficar quietinha? Não, ele é centralizador. É, deixa eu mandar pra caramba. Para falar teimosa, porque não manda. Não, é uma coisa, é um defeito que eu tenho. Eu não consigo dividir poder. Ou eu mando ou eu não mando. Se eu for mandado, certamente eu vou ser um bom soldado. Agora, se eu mando, não dá palpite. Entendi. Renata, dá dado o recado. Fique claro. Sabe, porque não dá duas pessoas mandarem. Não dá. Não tem que ceder. Então, por exemplo, em casa eu não dou palpite. Não dou palpite. É, mas não tem que ceder. Isso é a regra de... Um tem que ceder. Mas eu já conheço muito bem o Carlos Alberto. Então, quando eu vejo que ele está um pouquinho, assim, já saindo um pouco, perdendo um pouco a estribeira, eu já fico quieta, já recuo, sabe? Então, já... Opa, não, menos. Aprendi a lidar com ele, né? Porque tem momentos que realmente é isso. Eu acho que, por ele ser um homem mais velho e, assim, já viveu todas as etapas, décadas, né? Ele está, mesmo assim, ele está se adaptando bem às mudanças do mundo. Mas ele tem lá atrás ainda algumas coisas, né? Alguns valores, algumas... Ah, não sei não. Eu nasci antes da Segunda Guerra. É claro, porque tem coisas que é... Que faz parte da história dele. Exatamente. Não adianta, né? Você veio depois, você viveu outras coisas, como... Não, mas é muito compreensível. Mas eu sou muito companheira. Mas é ciumenta. É ciumenta. Não, mas você sabe por que eu sou ciumenta, Patrícia? Você é mais ciumenta que ele. Quem é mais ciumenta? Muito mais. Eu sou ciumenta no sentido assim. Ele me contou tanta história dele, já... Ele era safado. Que eu já sei o que passa na cabeça dele. Ele era, é... Mas será que ele ia continuar assim? Eu acho que ele era, sai da... Não é? É. Então, é isso. Eu falo, meu amor, quem é rei nunca perde a majestade. Então, eu preciso ficar de olho. Você entendeu o que ela quis falar, né? Entendi. Ficar de olho. Sem cuidar, né? Eu acho que agora ele tá... Não, ele tá quietinho. Tô. Você falou em Deus no começo. Tá quietinho. Deus me deu essa mulher. Deus botou na minha vida pra eu ter uma delícia tranquila, feliz. E vocês viveram a pandemia juntos e estão juntos. Isso é maravilhoso, gente. E a gente viveu super bem. Foi a melhor fase. Nossa Senhora. Super bem. No sítio, em casa, indo pra lá, indo pra cá. Até no hospital. É, até no hospital. Até no hospital. Nós ficamos juntos. Não é juntos. Ela foi internada numa quinta. Ela foi internada com Covid? Com Covid na quinta. E eu no sábado. E o Calil, que é meu médico, ele é um dos diretores lá do Ciro, né? Não é mais água. Água pra gente? Você quer um cafezinho? Não, água tá bom. Se tiver pra mim, eu aceito, viu? Tá bom. E quando eu cheguei no sábado, o Calil conseguiu me botar, porque o sexto andar era só de quem tinha Covid. Covid homem, qualquer Covidário. E ele me colocou no quarto, ao lado do quarto dela. Foi. Então, você não podia andar no corredor. Sim. No sexto andar, você não podia andar no corredor. Aqui, obrigada. Cuidado, essa moça é fofoqueira, viu? Agora, eu achei ela muito linda. Ela é. Gente, que mulher linda. Cheguei, olhei pra ela e falei, que mulher bonita. É tua nora. É. Casada com o... Há 25 anos já. Vinícius. Vinícius, que é advogado. Já trabalhou lá no SBT também. 30 anos, casada. 30 anos? Coitada, eu tenho uma pena dela. Ela trabalha comigo na praça. Ela falou que ela tava lá. Eu não lembro assim. É tanta gente também pra lembrar dos rostinhos. Mas eu olhei pra ela e falei, que mulher bonita. É. Fale. Aí você tava lá do lado do quarto dela. Então, a gente abria a porta e ficava conversando. A gente não ia pro corredor, mas a porta era assim, né? Não podia ficar no mesmo quarto? Não, não. Não podia? É? É, tinha que ir. Mas olha, tirei de letra, eu não senti nada, nada. Só tomei aquelas injeções na barriga. Ah, mas era um susto, né? É. E muito remédio, mas não tive nada. Quando o Carlos chegou lá no Sírio, o Calil falou pra mim, olha, a gente tá esperando alguma coisa, uma coisa ruim. Pela idade, ele tinha arritmia, né? Pressão alta, pré-diabético, então, a gente sempre espera alguma coisa, né? Pior, assim, né? Pela idade. Mas ele tirou, como ele falou, tirou de letra e deu tudo certo, graças a Deus. E agora eu já tomei a quarta dose. E lá no Sírio, nós ficamos o ano inteiro lá no Sírio. Nunca teve uma discussão. Como que você não tem ciúmes dela? Você não tem ciúmes? Fala a verdade. Quer falar? Posso falar sério? Sério. Eu não gosto das roupas que ela usa. Por quê? Muito sexy? É. É. Hoje não, né? Hoje não, só pra não cortar. Aquelas pernas lá que você viu lá atrás, quando ela põe de fora. É, então. Eu gosto de botar as roupinhas assim, de decotinho. Eu gosto de colocar umas vezes, porque eu tenho 44 anos, né? Também não vou viver. Deixa eu chegar nos 70, que eu vou ficar a roupa de 70. Não, sabe por quê? É um pouco de preconceito. Nós estamos trocando confidência aqui. Pela diferença de idade, se eu me ver com 86 anos, ao lado de uma mulher de 44, bonita, o cara vai pensar, ah, isso aí não dá no couro. Esse cara, isso aí é enfeite, isso aí, entendeu? Olha ele. Olha a preocupação dele com ele. Mas é isso que pensam. Pensam que... Claro. Pode ser. Que nós não somos um casal normal. E somos. Somos normais. É, pode ser que pense. Não, pensa. É, mas é verdade que a gente já, a gente disse assim, como será a vida assim, íntima pós uma certa idade? A gente não sabe por quê. Será que a coisa acontece? Então, vocês veem o que acontece? É, mas eu falo por aí. Entendeu? Então, a gente já fica informado que acontece. Não vou fazer propaganda, não. Não quer o cafezinho? Não, não é, mas eu acho que acontece. Assim, a gente fica, né? Como será a vida depois de uma certa idade? Você vê que acontece. Que tem vida íntima. Tem vida ainda. Tem vida. Você vê que é um exemplo de casal que é, ou seja, pessoal. A Patrícia tá... Não, mas é uma curiosidade. Eu acho assim, é uma... É uma curiosidade. Tanto é que a gente vai receber uma sexóloga aqui, né, amor? Vai vir. Daqui duas semanas, eu acho. É mesmo? É a Marcela que fez o BBB, ela vai vir. Se você puder assistir pelo jeito, vai sair coisa, viu? Vai ser muito engraçado. Ainda mais que vocês dois, vocês vão ter que também ser assim. Mas tem alguma pergunta? Pra ela? Tem várias aqui que eu tô vendo o meu celular fazer. Você viu que ele desconversou, né? Eu percebi. Partiu o foco da... Da minha... Do meu pique. Mas ele fala que... Pique, energia. Viu, Patrícia? Ele fala que não tem ciúmes. Teve oito, não, né? Não tem muito bem. Teve oito hoje, não? Hoje, não. Não, ainda não teve, não. Porque eu falei assim, não vamos entrar no oito, né? A gente tava... Nada. Sabe quando a conversa não sai do lugar? A gente vai assim, assim, assim. Você sabe que nós estamos conversando? Há uma hora e dez? Uma hora e dez. Você vê que aqui vai... É muito bom, né? Passa assim, a gente sentir. Quando o papo é bom... É que acho que o podcast é meio que isso, né? É um papo de amigos, só que tem câmera ligada. Às vezes a pessoa esquece que tem câmera e vai ali... Faz o teu. É verdade. Não, ainda não. É, mas você levou a sua mãe. Será que ela viria no meu? Será? Você é filha, né? Agora, e quando não tem assunto, o que vocês fazem? Tem assunto. Sempre tem assunto. Sempre tem assunto. Quando não tem, a gente faz isso. A gente vai falar as perguntas aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. Vai. Sou muito fã do Carlos Alberto e da família Bravanel. Ela quer saber... É a Lua Sampaio. O que você gosta, Patrícia, de assistir na TV? Qual o programa que você mais senta e prende a sua atenção na televisão? Olha, eu tenho tido muito pouco tempo para assistir TV. Mas, domingo, eu gosto de ver o Silvio Santos. Eu, quando tem alguma coisa que me interessa, eu vou atrás. Mas, muita coisa eu assisto pelo YouTube depois. Eu não assisto na hora que passa. Mas, às vezes, alguém fala... Ah, você viu o que aconteceu no programa X? Aí, eu fico curiosa. Tipo, ah, você viu o que o... Sei lá. Que o Cabrito lá, o... Cabrito. O Corpetone fez. É, na praça. Aí, eu vou lá. Então, eu assisto muita TV no meu horário. Quando as crianças dormem, aí eu vejo... Eu não amo me ver. Às vezes, eu me vejo para me corrigir, né? Você gosta de se ver? Eu preciso me ver. É, olha aí. Ai, que lindo. Isso é o meu primeiro programa. Você parece muito com a Rebeca, né? Parece muito, né? Eu, Carlos, você gosta de se ver? Eu me vejo para ficar me criticando e me corrigindo. Não, eu vejo... Porque eu acho... Isso é muito bom. Que eu sempre... Eu vejo programas que eu posso fazer melhor. É, eu também. Então, é um assado. Eu só não dou risada na quinta-feira, porque eu faço a redação final do programa. Eu ensaio o programa. Eu gravo o programa. Eu edito o programa. Na quinta-feira, eu edito. Na sexta, ele é sonorizado. Na segunda, eles mandam para a minha casa, pela internet. Eu assisto o programa pronto. Então, eu vi cinco vezes. Não vou dar risada. É, claro. Uma pergunta para como é que eu fico de noite. Tenso. Você fica tenso com a audiência. É quando eu digo que eu não fico nervoso no ensaio, na gravação, na audição. Sério? Que você fica... Ah, eu tenho que esquecer. Na quinta-feira, eu fico com o celular. Você fica com o minuto a minuto? Fico. Ah, não. Isso aí é... Contra o recorde, quando querer. Eu fico já controlando o retinho. Gente, não. Eu não sou assim. Eu gosto de ver depois. Depois que passa. E eu, muitas vezes, eu me assisto para me criticar. Para poder me observar. Todos nós somos assim. É, e o que eu posso fazer melhor, o que eu fiz errado, o que não foi legal. Então, é uma... Eu tenho que... Sabe, assim? Senão, a gente só se critica. Só se critica. É verdade. Eu ainda não me amo. Me vendo. Engraçado, né? Eu já vejo... Às vezes, meu pai, eu vejo ele se assistindo. Ele consegue se divertir com ele mesmo. Ah, é? Ele não se critica. Assim, ele deve se criticar. Mas ele consegue se divertir também. Eu ainda fico tão muito crítica. Muito autocrítica. Você se vê como? Porque você foi, não crescendo, né? Quando você começou a fazer o programa nos domingos. Claro que você entrou a primeira vez super apavorada, nervosa. Depois, você passava para a gente uma tranquilidade que ninguém teria. Ninguém seria louco de substituir. Só eu mesmo, né? E você foi melhor. Você nunca reparou isso em você? Eu acho que vai evoluindo, porque você vai pegando, né? Você tem que aprender... Vai evoluindo. Eu acho que é... E você vai se sentindo mais no seu ambiente. Ali eu nunca me senti no meu ambiente. Sempre me senti no ambiente do meu pai. Mas eu quis fazer com muito amor mesmo. Então, sabe? Assim, eu fiz... Agora, a gente vai melhorando, porque vai pegando... Porque você, na rua, você fazia um sucesso. É, então... É, eu gosto de ir para a rua, ficar no meio da galera. Eu gosto. É, ótimo o que você fazia. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Um aprendizado, assim... Né? E você vê que tudo que a gente... Aí que vai a minha fé. Eu acho que, assim, quando Deus abre uma porta, tem que ir. Tem que ter coragem. Mesmo com medo, mesmo com... Você tem que ir. Entra, porque ele vai... Você vai dar conta, sabe? Você não pode ter medo de aproveitar as oportunidades que são... Claro, tem portas e portas. Mas lá que Deus abre. Sabe assim? As portas que são para você entrar, você tem que entrar sem medo. Então, eu vou mesmo... Quando a Eliana ficou, teve que parar, eles me avisaram à noite que no outro dia eu ia ter que gravar. Eu não tive tempo nem de ver o programa dela. E eu fui. Foi assim, de um... O Pelégio... Eu não sei se foi o Pelégio ou o meu pai, mas assim, ela estava tudo pronto para gravar e ela não ia poder ir. Acho que ela gravava de terça, não sei. Me avisaram na segunda noite, ou na terça, não sei que dia ela gravava. E aí, eu acordei e fui. Então, assim, eu falei assim, é para eu ir? E o meu pai foi a mesma coisa. Eu falei assim, é para eu ir? Meu pai quer que eu faça? Então, vamos lá. Foi o seu pai que escolheu que você fosse. Quem me avisou foi o Fabiano. Meu pai estava numa época muito assim, sem... Não estava falando do programa dele. Por isso que ele estava com reprise lá, ele não estava muito falando. E aí, foi o Fabiano, ele pegou Covid. Então, o Fabiano que me ligou e falou assim, vamos... O teu pai falou que é para a gente continuar com você e eu fui. E aí, eu vou acreditando em Deus. Ainda não vou acreditando. Ah, e por isso que eu não fico tão encanada com ibope, com resultado. Eu falei assim, é isso que eu tenho que fazer? Então, eu vou fazer o meu melhor. O resto é com Deus, sabe assim? O resto, aí eu entrego mesmo. Mas você não acha que está na hora de você ter o teu programa? Ai, Carlos Alberto... Agora, grade de 2023? Vamos ver o que virá, assim. Você conhece um rapaz, um senhor chamado Silvio Santos? Silvio Santos. Fala com ele, pô. Está na hora. Será? Claro. Porque o domingo é dele. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta. Até porque eu sou da área da saúde. Vocês não colocam programas ou pautas muito de saúde. É interessante vocês... Porque, assim, em todos os canais, você sempre vê uma informação de saúde. É muito bom, né? Dependendo do horário. Então, assim, isso é uma coisa que nunca passou por vocês. Ela fazia o programa. É, não vem pra cá. A gente fazia. Então... Não, mas tem que ter um programa com esse formato. Com esse formato. Então, o meu pai não amou muito vem pra cá. Isso que ele tirou. Não é muito... Você pode ver que já tiveram tentativas de programas, assim, no SBT e nunca vingaram. Vem pra cá. Meu pai que não gosta. É seu pai. De comercialmente, é um programa muito bom. Porque tem muitos produtos que podem... E o horário é ótimo. E aquele programa tava ótimo. A gente assistia toda manhã, né? Ah, então. Mas aí meu pai, que não acha esse formato muito... Agora, por quê? Eu não sei. Ele fala que é o formato bate-bolo. Ele não ama esse formato. Sabe esse programa feminino? É uma coisa que ele ama. Então, a gente já tentou algumas vezes, os diretores comerciais que passaram por lá, colocar isso na grade, mas nunca caiu na graça do meu pai. Do seu pai. Entendi. E por mais que comercialmente é bom, ele fala que isso é... Porque você, os anos atrás, fazia Máquina do Tempo, não é isso? Máquina da Fama. Máquina da Fama. Você chegou aí lá. É, você dançava, você cantava. Foi o programa que me deu, foi o Máquina da Fama que me deu vários... Aquilo lá podia continuar. Troféus. É um programa caro. É um programa caro. É um programa caro. Eu sei que é caro. É caro. Mas é lindo. É lindo. É legal. É cada roupa, cada... Eu não sei o que virar, entendeu? Eu sei que eu tô ali hoje, no roda-roda. Aí, quando eu preciso ler ficha lá pro meu pai, eu leio. E um dia de cada vez. Eu não tenho pressa, não. Não tenho pressa. Falei que entra no oito? Falei que vocês têm que ter... Eu tenho aqui fichas, entretenimento. Olha lá as fichas. Vamos pegar as fichas. Várias coisas aqui. Aí, a Patrícia... Deixa eu ver. O que é? As fichas. Vai chegar as fichas lá, amor. Mas deixa eu ver se eu quero fazer as fichas. Não, pergunta... Ah, eu quero algumas. Você quer? Mas que ficha é essa, gente? Eu já e eu nunca. Ah, eu quero. Eu quero o eu já e eu nunca. Ah, gente. Podcast, entra em oito. Coloca as plaquinhas pra cada um. A Patrícia... Vou aqui falar. Tomando conta do pod é nosso. Quero saber... Olha isso. Dessa turma. Mas o que eu faço? Eu que vou fazer. A gente vai fazer. Todo mundo joga. Ah, todo mundo. Eu nunca fucei no celular do meu marido ou da minha esposa. Você nunca. Você vê o que você escreveu? Eu já. Lógico. Você nunca, Carlos Roberto? Nunca. Nunca. Eu não abro correspondência a dela. É. Não ligo. É verdade. Você já. Eu, claro. É. Ela me segue. E você já. Eu já. Mas eu não amo, tá? É. Mas eu já. Eu acho que a mulher tem que ter a senha. Você tem a senha dele? Tenho. Também. Acho que a gente tem que ter a ceia. Tem que ter acesso livre. Casamento é casamento. Casamento até no celular. Eu já. Não é uma coisa que eu amo fazer. Eu não faço sempre. Tá? Não só com essas doidas. É. Não, não. É só às vezes. Às vezes a gente dá uma olhadinha e tá tudo certo. E fica tensa, né? Por favor, eu não quero pegar nada. Por favor. Ele já apagou. Ah, eu não quero pegar nada. O que que é? Ele já apagou. Não, porque é tenso. Se pega alguma coisa, é tenso. Não, não. É legal, né? Graças a Deus, eu já fucei. Não achei nada. Nem você. Nem você, né? Não, eu não. Vamos lá. Eu nunca maratonei uma série até acabar. Sabe o que é maratonar, né? Não. Ah, Carlos Alberto. Você já maratonar? Maratonar, amor. Vê até o fim. Uma série. Você assiste série? Assiste. Não. Assiste. Eu não gosto muito. É, mas não é de... Maratão, ok. Quer ver até o fim. Fica vendo. E vem um, dois e três capítulos e não sai de lá até... Eu já. Eu já. Não, amor. Você já. Eu já o quê? Aquela do assalto no banco. Casa de Papel. Casa de Papel. Ah, é verdade. Sabe quando você assiste um atrás do outro? Isso. Você não gosta muito de série? Não. Não gosta? Não gosto. Eu gosto de programa de televisão. E filme, você gosta? Depende, né? Depende. É. É? Tem que ver um filme e ver um programa, eu vou ver um programa. Ele gosta de ratinho. Eu também gosto. É. Ele gosta de... Não, ele gosta também de outros programas. Programas de... É, de esporte. Gosto. Eu fico curiosa até para ver o que eles estão fazendo. Ele gosta de programa de esporte. Esporte. Adoro. Não amo. Você gosta de série? Qual que você está assistindo? Eu acabei de assistir uma super fútil. Qual? Que era aquelas mulheres ricas de Beverly Hills. Sei. Aí eu assisti todos os capítulos, gostei muito. E elas todas mexidas, né? Todas mexidas, lindas, maravilhosas. Mas todas ali... Eu falei, ah, eu estudo tanto, leio tanto, vou assistir uma coisa fútil. Fui lá e assistir. Então a última que eu assisti foi essa. Eu adoro programa de casal com... Vendo, sabe assim, para assistir filme? Ah, é gostoso. Ah, é gostoso, cara. Tipo, é o nosso programa, a nossa série. É, é gostoso. Eu sempre tenho minha série com o Fábio. Mas ela não aguenta ver um filme até o final. Ela adora. É, depende do filme, eu durmo. É. Dependendo do horário. Ah, isso eu também vou agora, né? O Fábio gosta também? Adora. Então eu sempre vejo séries que, tipo, tem a ver com os dois. Ah, legal. Então assim, é o nosso programa. Eu prefiro ver o Danilo do que ficar vendo o filme. Você prefere ver o Danilo? Ah, claro. É. É, então, o Fábio... Então, porque o Fábio não é assim... Ele é mais do esporte ou da série. Aí a gente acaba indo na onda do marido, né? É. Mas eu assisto o Danilo, assisto tudo assim. Quando eu faço esteira, eu assisto os programas. Ah, legal. Aí eu me atualizo na TV. Assisto a concorrência também, o que está fazendo. Você assiste a concorrência ou não? Assisto. Você não gostou das plaquinhas, né? Mas é bom. Não! Você vê como sai do oito? Sai. Vamos para mais uma. Vamos ver. Calma aí. Eu nunca assisti um podcast até o final. Fala a verdade. Podcast. Um podcast até o final? É. Até o final? Não. Até o inteiro? Não. Na íntegra? Não, nunca vi. Eu não... Inteiro nunca vi. Não. Eu vejo os cortes. A gente gosta de cortes. Ah, exatamente. Aliás, os cortes são perigosos pelos títulos, né? É, mas os cortes são bons, porque aí você consegue ver as melhores partes quando a de televisão. Eu falo, é você editar o programa. Os cortes é nada mais é do que editar as melhores partes. Você vê o que você quer. Entendeu? É. Eu vejo muito mais YouTube do que televisão atualmente. É, então. É que eu vejo televisão pelo YouTube, pelos aplicativos, né? Agora você vê que o podcast... Será que veio para ficar podcast? Olha, eu tenho essa dúvida. Você acha que não vai ser editado? Você acha que vai ser sempre ao vivo? Eu acho que vai ter os dois formatos. Vai ter? Mas eu acho que gravado não teria muita graça, não. Porque o bom é você errar e consertar no ar, ter essa brincadeira. Sim, mas o ao vivo a gente pode ver depois. Então, vai se tornar um gravado, né? Sim. Então, eu acho que o podcast tem esses dois formatos. Por isso que é legal. Mas eu acho que... Será que o pessoal assiste inteiro? Eu fico com essa dúvida. Inteiro, não. Inteiro, eu acho que não. Só quando é, tipo... Lá, o Léo Dias com a Simari. Aquilo lá, todo mundo inteiro. Aquilo lá é um podcast, é uma entrevista. Né? Aquilo lá foi... Só foi recorde de assistir na internet. Foi... Foi pesado, né? Foi tempo. Foi assim, deu curiosidade em todo mundo, né? É, é verdade. Eu... Eu... Deixa eu pensar. Não, eu acho que essas daí... Você tem alguma pra fazer? Eu nunca, eu já... Ai, eu... Também não tenho ideia. Não de bate e pronto, não. Bate e pronto. Eu nunca mandei flores. E aí, eu quero saber. Eu já. Você manda ali, aí de mandar flor? Ele manda. É. Agora não manda tanto, não. Ah! Foi só na conquista, né? Não, um pouquinho ele manda, sim. Ele manda. Em datas comemorativas, ele manda. É. Ele dá presentes. Dá. Ele é todo romântico. Viagens. Mas eu acho curioso... Sabe o que? Ele é um ótimo marido. É assim, é que a gente... A gente acha curioso ver um casal com bastante diferença de idade. É. É verdade. Eu tenho uma prima que sempre gostou de homens muito mais velhos. Ah, é? Mas desde sempre. Ela tem... Ela tá com 30 e tá com uma pessoa 30 anos mais velha que ela. mais, 30 e poucos anos. E a gente acha que... É um relacionamento de verdade, mas ela não tem filhos ainda. Aham. Não sei se... Entendeu? Porque aí pra ter filho com uma pessoa muito mais velha, aí tem a questão que a pessoa... Né? Sei lá. É o pique e tudo mais. Eu, assim, se eu não tivesse tido filho, seria difícil a gente estar juntos. Porque você ia querer fazer família. Porque eu ia querer ter filhos. Mas aí você não seria... Ele pode ter filho. Não, não. É. Não. É uma judiação você botar a criança no mundo com 80 anos de idade. Ele não poder curtir muito o filho, né? Ir pra um futebol, ir pra um passeio. Ah, eu acho que assim, o filho fica sempre... Ah, vai ter um dia que eu não vou ter meu pai aqui. Eu acho que isso é chato. É chato. Porque, por exemplo, eu que tive filho com 60 e poucos anos, eu não consegui curti-los como curtia com os outros. Sério? Claro, porque, à medida que nasciam meus netos, era mais ou menos a idade deles. Então, eu fui o mau avô, porque eu não dava atenção... Desculpa. Não dava atenção que o avô deve dar aos netos. E, porque eu passava essa atenção para os meus filhos. Sim. Porque eu tinha uma culpa. Eu disse, puxa, será que eu vou vê-los realizados? Será que o meu sonho é ver meu filho formado? Ele vai se formar esse ano, se Deus quiser. Legal. Então, daqui pra frente, Deus sabe o que faz. E, com os outros, eu jogava futebol, ia pra praia, ia buscar na escola. Entendeu? A gente viajava juntos. Eu participava das brincadeiras, dos jogos, com os amigos deles. Hoje, eu sou amigo dos meus filhos, do meu filho e da Maria Fernanda, mas eu sou mais ligado aos pais deles. Entendeu? São mais novos que você. São mais novos. Os pais dos amigos dos meus filhos têm a idade delas. Ah, sim. Os pais dos amigos dos filhos deles de 20 anos têm os seus 45. Porque, por exemplo, viajar. Nós fizemos viagens maravilhosas. Mas, pra mim, era uma coisa cansativa. Imagina, nós fomos em lua de mel e levamos seis pessoas. Sério? A primeira lua de mel, a gente levou os filhos. Os meus e eles deles. Os seis deles? Não. Não. Os dois deles. Ah, tá. Os mais novos. Os mais novinhos. Ah, os outros são casados. Os novinhos, eles não são casados ainda. E os meus dois filhos. E o seu também tem quantos anos? O meu tem 23 e um 19. 23 e 19. É, são praticamente na mesma idade. Na mesma idade. Ah, olha só. E nós fomos pra Miami e Orlando. E foi um barato. Foi, mas eu quase nunca quis ir. É. Eu quase... Imagina eu estar naquele Cadillacão... Como é? Subórbão, né? Subórbão. Não. Não é subórbão? Aquele carro grandão preto. Ah, aquele pretão, grandão. Maravilhoso que tem lá. É. Bem gigantão. Imagina eu dirigindo de Miami pra Orlando com um alto-falante aqui no meu ouvido, aqui no tímpano. Te rejuvenesce, caramba. E ele jogando... Tem aquele banquinho no meio, ele jogando... Truco. Jogando truco, aquela gritaria. Pôquer. É de enlouquecer. Então você tacou o ouvido bom. É, tá vendo? A Patrícia é o ouvido. Eu jogava, eu largava eles na porta lá da Universal, de onde fosse, e eu ia pro hotel. Ah, você não ia pro parque? Não, porque eu já fui 500 vezes lá. Aquele é chato. É, é diferente. Aquele é chato. É, o pai mais jovem... Iria, né? É. Com os outros eu fui. Com os outros você foi pra Disney, fez tudo. O meu filho que é casado... Mas eu acho que o amor, você mima mais os mais novos, com certeza. Eu acho também. Com certeza. Mimar? Sem dúvida alguma. É verdade. Porque você ser pai com 30 anos é uma coisa. Ser pai com 64 é outra. É, você tá numa outra fase. Tá outra fase. Ainda mais tendo uma filha, né? Única filha. É mesmo. Aí era domina mesmo. É a dona, eu assumo. Você não coloca foto deles. Você não faz... Não, não, não. Você não coloca nada. Tem uma fotinha agora, né? As últimas duas fotos, você colocou no Instagram, né? Colocou? Ah, coloquei uma quando eu fui ao Rio. Aniversário deles. É mesmo? Ah, quero ver. No seu Instagram? É. Ah, porque eu não vejo muito. Eu lembro que eu cruzei com ele quando ele tinha na academia lá no... É, devia ter uns 12, 13 anos. É, agora ele tá um homenzão bonitão, ele, Carlos Alberto. É, agora eu tenho. Bom partido. É, mas ele agora é meio de balada, eu fico meio preocupado. Se eu gosto de balada é uma coisa que me assusta muito. Acho que é uma das três últimas. Não tá, não. Ah, aqui? Um casal, é. Não, não tá. Não tá? Não tá. Gente, sigam o Carlos Alberto de Nóbrega. Como não, meu Deus? É Carlos... Não, é Calberto. Calberto de Nóbrega. Pô, difícil o seu Instagram. Calberto de Nóbrega. Calberto de Nóbrega. Arroba ou apontou. Ah, aqui, ó, Patrícia, ó. Tá lá atrás. Tem umas quatro, seis. Ah, já vi. É. Que lindos. Que linda é ela. Ela é muito bonita, né? Ah, essa daí dá um nó no avô. Gente, claro. E ele é grandão. Que lindos, Carlos Alberto. É, você tem seis filhos, um homem de sorte, uma esposa maravilhosa. Tem dez netos. Dez netos. E um bisneto. Eu sou bisavô. Bisneto, já? De dois anos, é. Que coisa boa, hein? É uma maravilha. Uma saúde pra usufruir tudo isso. E o bom que eu me atraí no Carlos Alberto é que eu sou muito família. Então, assim, eu sou sempre com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã e com os meus filhos. E ele também é. Também é família. Gosta de reunir, gosta de estar junto. Ir pro sítio, vai com os filhos, vai com os netos. Então, isso me atraiu. E os filhos também vão juntos. Vão juntos. Fizemos uma viagem de navio, levei um filho dela. Um filho meu e um filho dele. Então, a gente está sempre com alguém da família. Dá pra ver que você é bem parceira. É. E o gozado é que essa primeira viagem que nós fizemos tinha tudo pra dar errado. Porque ia ser nossa lua de mel. Aí surgiram alguns problemas e os meus filhos... Que não eram pra ficar comigo no fim de ano. Ficaram comigo. É. E eu queria viajar com ela. E eu estava... Viajar, levar filho pra lua de mel é dose, né? E ela é maravilhosa. Não, tudo bem. Eu vou levar os meus também. Deixa que a passagem eu pago. Imagina. Você ia deixar, né? E aí começamos a viajar com o filho. E é uma delícia. Porque a viagem é assim. Eles se dão bem, inclusive, entre eles. Deve ser muito legal. Pra eles deve ser o máximo. Porque você, quando viaja com alguém, ou você gosta da pessoa de verdade, você também não quer saber de viajar, né? Porque a viagem você conhece a pessoa. É mesmo. A viagem mostra tudo. Mostra tudo. 24 horas juntos, né? Você está ali, você vê o humor da pessoa, você vê se a pessoa é legal, se a pessoa é chata, né? Então, quando a gente foi pela primeira vez com os filhos dele, eu adorei. E eles também adoraram. E meus filhos também adoraram o Carlos Alberto. Então, a gente voltou mais unido ainda. Aí eu falei, não, eu quero ficar com ele. É isso que eu quero mesmo. Quantos anos vocês estão casados? Fizemos quatro anos. Quatro anos. Você conhece cinco anos. Estamos juntos assim. Que legal, que bom. Você fez muito bem pra ele, viu, Renata? É, né? Obrigada. Muito bem depois mesmo. É. O Carlos Alberto tá... É verdade. Faz muito bem pra ele. Que bom. Tá mais calmo. Você traz alegria, paz, né? Eu acho que ele tem muita... Tem. Não é? Não sei, gente. É gostoso. Nós somos muito amigos. Porque a gente também, de longe, acompanha, assim. Tem uma pessoa que tá bem murchinha. Você tá fazendo muito bem. Teve uma época que você ficou bem mal. Nós somos muito parceiros, sabe? E ele hoje tá muito, muito, muito mais... Mas, assim, hoje não. De uns tempos pra cá, muito mais possível. É sério. A gente percebe as coisas. O que é bom dura pouco. Pessoal lá dentro comenta. Ah, tá vendo, amor? A rádio corredor lá. A gente só precisa terminar as perguntas. Por quê? Porque perguntaram... Pediram pra você falar pra Patrícia a história do carro com Silvio Santos. Você não sabe a história? Não. É. Eu fazia faculdade em Santos. Faculdade de Direito. E eu ia todo dia pra Santos. E voltava. E um dia teu pai falou... Carlos, eu vou comprar um carro lá em São Vicente. Eu não tenho carteira. Você traz o carro... Você vai buscar o carro comigo? Eu falei... Claro que vou. Aí teu pai pegou um ônibus. E o ônibus da Cometa parava na porta da faculdade, que diziam muitos alunos que estavam lá. E eu falava... Pega esse ônibus, tá hora, e a gente vai lá. Ele chegou, acabou minha aula. Eu fui pra São Vicente com teu pai, no táxi. Aí, eu cheguei na casa do Delvé, que é um jogador de futebol. Jogava no Santos. Quando eu vi o carro, eu falei... Silvio, não compra isso. O carro tá num bagaço. Era um Dodge 39. Conversível. Marrom. Aquilo não era marrom. Aquilo era ferrugem. Não, não, não. Acho que eu vou comprar. Quantos anos vocês tinham? Eu não era casado. Eu tinha 21 anos. Ele tinha 27. 21 e 6. Ele tinha 27 anos. Ah, gente. Eu tinha 20 anos. Eu era solteiro. Teu pai tinha 26 anos. Aí, ele quis comprar. E, poxa, eu era garoto. Falei, ah, vamos baixar essa capota. Em Santos. Aí, abaixaria. Só que o carro era ruim. Abaixarmos com a mão, com a capota. E a gente tá passando e fechando a praia. Aí, as portas não fechavam direito. Então, o Silvio... O banco, ele não teria isso. Os carros antigamente... Ah, eu lembro. Era inteiro atrás. O Silvio ficou sentado assim no meio, com as mãos abertas, pra porta não fechar. E, não passamos pela praia, os caras viram um agarrado ao outro, né? Oh, viado! Eu falo assim, eu acho que o viado é você, porque eu tô dirigindo. Bom, falei, Silvio, esse carro não vai subir a serra. Esse carro não tem compressão no motor pra gente subir a serra. Tem que subir direto. Se parar, nós estamos ferrados. Começaram a subir, começou a chover. A capota aberta. A capota aberta. Falei, Silvio, eu não vou parar. Porque, senão, a gente vai ficar aqui. O que é que eu faço? Vai pra trás. E puxa. E traz na mão. Eu vou ser sozinho, eu vou diminuir a massa. E até que ele fechou. Chegamos em São Paulo, a Rádio Nacional ficava na Sebastião Pereira, que não existe mais. Terminava no Lago do Arocho. E no Lago do Arocho, tinha aquelas pessoas que compravam carro. Ficava assim na calçada. Vende, vende. Quer vender, quer vender? Eles compravam carro. Eles compravam os carros. O senhor falou, para o carro aí. Ele já comprou pensando em vender. Eu parei. Quer ver o que é isso? Quer vender esse? Quanto é? Ele pediu mil cruzeiros a mais do que tinha dado. O cara pagou na hora. Fomos na loja, pagou na hora. E fomos a pé, logo do Arocho, até a Rádio Nacional. Ele ganhou mil cruzeiros. Que é equivalente a quanto, será? Uns 10 mil, no mínimo. Olha só. No mínimo. Valeu a pena. E foi uma coisa que eu esqueci. Porque, enquanto a gente está subindo a serra, o pessoal da faculdade já tinha acabado a aula e tinha gente que é de carro. Passava aqueles estudantes. E a gente foi molhado, porque demorou. Não, molhado, o carro acabado. O carro era terrível. Foi uma coisa... E ele ganhou dinheiro. Ganhou mil reais. Mil cruzeiros. E você ajudou. Vocês eram amigões, não é? Muito. Nossa Senhora. Como a gente era amigo. Muito bacana. Muito amigo. É muito bom. Tem mais uma perguntinha da Elisângelo. É só? É que vocês eram amigos de resenha, de balada, como falam. Vocês eram amigos de balada. A vontade é sua. Meu pai era safado, é? Ah, não sei. Não sei. Não era, não. Não era, não? Ele sempre foi muito... Ah, e coisa de amigo, né? É. Tem a Elisângela Braga. Pathy, só quero dizer que te amo muito. Ah, um beijo. Mandando beijos e corações. E o Estevam, no Vaz. Oi, Pathy. Qual... programa você mais amou fazer? A Máquina da Fama, a Roda, Roda, topa ou não topa ou vem para cá? Ah, eu acho que o que eu mais amei fazer, o que eu fiquei mais tempo, que foi o Máquina da Fama. Máquina da Fama. Mas eu gosto de todos. Eu gosto... É, mas acho que o Máquina da Fama... É igual a filho, né? O programa é igual a filho, né? A gente gosta de todos, né? Olha aí. Olha aí. Ah, filha das apresentações. Ó. É que são propostas diferentes. Máquina da Fama, é. Eu adorava ver os artistas ali. Eles saíam muito felizes, sabe? De poder exibir ali o talento deles. É, então. Então, isso me dava muita alegria. Eu gostava do Máquina, assim. É bom, né, gente? Está faltando programas assim lá para a gente. É, está precisando, né? Está precisando, é? Ah, vai lá dar dica a você. Ah, eu, hein? Acho que aqui acabou as perguntinhas. Senão... Ah, foi muito gostoso. Olha, foi um prazer enorme. Delicioso. Renata, adorei te conhecer. Também. Maravilhosa. Obrigada. Faz bem para o nosso colega aqui. Obrigada. Está fazendo ele um homem muito mais feliz. E você está feliz também. Muito legal. Muito, muito mesmo. Muito obrigado pelo teu carinho. Obrigada a vocês, viu? Pela sua humildade, pelo seu valor. Oh, Carlos Alberto. E aquilo que eu falei no dia, no último programa do ano, é verdade. Você já é uma estrela. Obrigada, Carlos Alberto. E obrigada a você, tá? Por tudo que você é... Pelo SBT. Você é o SBT. Eu quero agradecer pela tua história com o meu pai, a tua lealdade, a sua amizade, de verdade. Eu tenho certeza que não só eu, mas ele deve ter um coração que transborda de gratidão por você, viu? Eu tenho tanto respeito. Eu entendo tanto o teu pai, que duas vezes eu fui na casa do... Do... Oh, meu Deus do céu. O teu vizinho. Oh, meu Deus. Aquele cantor que é vizinho de você. O Jorge Bem. O Jorge Bem Jó. Lá em Orlando. Duas casas antes do teu pai. Eu sabia que o Silvio estava lá, mas eu não fui ver porque ele precisava descansar. porque uma vez tua mãe me disse que ficava chateada que a gente ia lá e só falava de trabalho. Então, eu não achava justo. Os Alberto, você é amigo. Você deveria ter ido. A próxima vez, você tem que ir lá... Não. E tomar um café com ele. Pelo seguinte... De verdade, tá? Não é justo ele estar escondido num lugar onde ele pode ir na calçada, onde ele pode... E eu chegar e começar a falar de programa. Não é justo fazer isso com ele. E o Jorge Bem falou... Aliás, era até domingas a mulher que tinha mais intimidade com você com a domingas. Mas vai lá, senão... Não vou. É a hora dele descansar. Pois, a próxima vez, você vai e tome um café com ele, que ele vai gostar muito. Tenho certeza disso. É sério mesmo, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada. Amei de fazer esse podcast. Amei. E a semana que vem, temos mais um colega. Mais um colega. Que é o Cabrini. Legal. Que vem aqui contar a vida dele. E vai ser igual de hoje, assim. Uma hora e cinquenta de programa. Uma hora e cinquenta? Mentira. Quase duas horas. Quase duas horas de programa. Sim, senhora. Meu Deus! E não tem oito, não, hein? E não tem oito. Então... Ótimo. Muito obrigado, gente. Um beijo. Muito obrigado a todos. Valeu. Muito bom. Foi bom, não foi? Foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito legal.